A GoiRock traz a emoção do esporte para você! Muito obrigado também por ter me bem recebido aqui, na verdade, nesse ciclo GoiRock, que eu começando aqui com a galera toda da GoiRock. O Atlético, parece que ele preferiu fazer isso, né? Porque foi desclassificado de uma forma meio estranha, não que a Chapecoense, claro, guardando os méritos da Chapecoense, mas 2x0x0, um time que tem um ataque bem colocado, que está atacando bem, fazendo bastante gols, e acabou assumindo a liderança do campeonato. Eu acho que o Atlético tem grandes chances, claro que dificilmente fará uma campanha que nem a do Corinthians do ano passado, o Corinthians que teve o turno inteiro sem perder, foi muito bem no primeiro turno do ano passado, do brasileiro ano do ano passado, mas o Atlético, vamos ver se eles vão conseguir se manter dessa forma. É um time que, como você falou, tem um novato, querendo ou não um novato, comandando o time, mas mesmo assim já conseguiu 13 pontos em 6 jogos aqui no campeonato, e está fazendo uma boa campanha, seguido de 3 grandes, que é o Flamengo, Corinthians e o Palmeiras aqui no campeonato. Fora isso, temos que destacar também a vitória do Palmeiras por 3x0 em casa, fez um primeiro tempo muito bem feito, muito bem colocado, parece que Miguel Borja está renascendo das cinzas, porque já fez muitos gols, coisa que nem os palmeirenses mesmo acreditam nisso, né? Estão estranhando um pouco, e ele vai muito empolgado para a seleção colombiana. Mas só isso aí, a gente tem um monte de coisa para falar, tanto sobre o campeonato brasileiro, quanto também para as convocações, e a chegada de Neymar na Grande Jacomari, de helicóptero que acabou de pousar por lá, e a seleção se preparando para a Copa do Mundo de 2018, que começa daqui a poucos dias, muito poucos dias, 25 para ser mais exato. É, a gente tem muito papo para conversar nesta segunda-feira, mas agora a gente sai um pouco do esporte e vai para a música, como sempre teremos uma estreia na programação, na abertura do programa, e a gente vai então com o Cedar, com o Stoke the Fire aqui na Gwenrock, e aí voltaremos para debater a rodada do campeonato brasileiro. Beleza, quem puxa é você? Beleza, beleza. E o Carilho, hein? Notícias que eu vi agora, e ele vai ou não vai? Sim, sim. Não, mas não era nem para a gente falar, não, agora, no ciclo. É para saber mesmo as informações agora, se ele vai, se ele não vai, porque o que eu estou ouvindo aqui de algumas fontes é que o Jorge Jesus está contratado, outros falando que não está contratado, e que a oferta não chegou para o Carilho. E ele estava puto ontem, né? Metendo a boca na imprensa aí, para ele meter a boca na imprensa, porque a coisa está feia mesmo. Eu estava assistindo aqui o programa da Renata Fan, o jogo aberto, e eles ficam naquele mimimi do que o Carilho ficou falando, né? E comparando ele, pelo menos o Paulo ficou comparando ele com o Eduardo, visto dele ir para cima da imprensa e tudo mais. Tá. Então aí, música nova na programação, Cider com Stoke the Fire, na Goen Rock Web Rádio. Uma hora, onze minutos, nesta segunda-feira, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi iniciada no sábado, com a vitória do Atlético no duelo mineiro contra o Cruzeiro, por um a zero, gol do artilheiro Roger Guedes, resultado que deu a liderança para o Galo, porque o Flamengo, na sequência, empatou com o Vasco, por um a um no estádio no Maracanã, e fechando o sábado, vitória do Palmeiras, três a zero com o show de Miguel Borja. Ontem, vitória a dois, Ceara a um, esporte um, Corinthians um, o invicto São Paulo fez um a zero no Santos, Paraná zero, Grêmio zero, América Mineiro um, Botafogo zero, Fluminense dois, Atlético Paranense zero. Hoje, a rodada será fechada com Internacional e Chapecoense. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte, Atlético líder com treze pontos, Atlético Mineiro, obviamente, depois aparecem com onze, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o Fluminense ao quinto com dez, ao lado de América Mineiro e São Paulo. Na sequência, tem Grêmio com nove, Vasco, Botafogo, Esporte oito, Cruzeiro, vitória sete, Santos, Chapecoense seis, Atlético Paranense cinco, quem diria, hein? Time do Fernando Diniz, perto de entrar na zona de rebaixamento, e na zona da degola, Inter, Bahia, Ceará e Paraná. E ontem, a Goi Rock transmitiu a vitória do São Paulo, um a zero sobre o Santos, gol do Diego Souza, o terceiro gol dele, em três jogos, de novo, garantindo mais três pontos para o Tricolor. E quem diria que o único invicto do campeonato brasileiro seria o São Paulo de Diego Aguirre? São Paulo vai conseguir apagar a má impressão na temporada passada e brigar na parte de cima da tabela, amigos? Pode ir, Clebão. Começa com você. Beleza, vamos lá. O São Paulo está fazendo um jogo muito bem feito. Aguirre está conseguindo controlar e está entendendo melhor o seu time. Claro que tem aquele negócio, né? Todo mundo ficava desacreditado no Diego Souza, teve proposta de fora, a torcida estava em cima dele, mas, pelo jeito, ele está conseguindo fazer o que ele foi contratado para fazer, gols. São Paulo subiu, subiu até que bem na tabela, quem diria que estaria em sétimo lugar, por exemplo. São Paulo é um time que joga difícil, né? Ganha de 1x0, parece que é goleada e a torcida já fica feliz da vida, mas não é assim que funciona. Aguirre ainda está começando a entender o time. Para vocês, tem alguém que é, sei lá, responsável por isso, fora o Aguirre? Olha, eu assim, o que eu vejo, primeiro lugar, eu acho que o Aguirre não me surpreende o São Paulo estar invicto e tomar poucos gols, porque o Aguirre se notabilizou sempre por esquemas defensivos muito fortes. Eu estava lendo hoje na imprensa que ele está conseguindo fazer aquela mescla entre os pontas e os laterais que o Dorival Júnior tanto tentou fazer e não conseguiu na própria equipe do São Paulo. Ora, os pontas fecham pelo meio e dão o corredor para os laterais. Ora, os pontas abrem e os laterais fecham pelo meio. Isso é importante tanto na parte defensiva, né? Quanto na parte ofensiva, porque você tem mais... Você tem um leque maior de opções para atacar e para defender. Agora, isso não me surpreende, partindo do Aguirre. Inclusive, meu pai já... Eu perguntei para o meu pai, que é São Paulino, o que ele achava do Aguirre. Ele falou, ah, o retranqueiro. Na verdade, assim, eu acredito que o São Paulo está fazendo certo. O Campeonato Brasileiro está mais do que destrinchado para todos nós, que precisa ter defesa forte, sim, ganhar de 1 a 0 é importante. O Almeiras foi assim em 2016, o Corinthians também foi assim em 2017, ganhando pouco, de pouca diferença, mas ganhando, fazendo três pontos. O mais importante é você fazer três pontos dentro e fora de casa. E eu acho que o Aguirre está conseguindo chegar nesse meio termo. Agora, tem que deixar o cara trabalhar, vai oscilar, até mesmo como o atleta paranaense que o Rodrigo citou na abertura, que está oscilando. Estava ganhando tudo, estava invicto, agora está perdendo tudo. É normal que isso aconteça em qualquer trabalho, mas no Brasil, nada disso é respeitado e nada disso é normal. E desculpa completar, até atropelando vocês, talvez, uma perda no jogo foi o Anderson Martins, um cara que veio, uma contratação de São Paulo que veio assim, sem esperança nenhuma e com a sua expulsão, dá uma tristeza no time de São Paulo na parte defensiva, que ele está se destacando bastante. Ah, sim. e agora com o Rodrigo Caio lesionado e também acho que o... Eu não sei o porquê que o Arboleda não jogou, se vocês têm essa informação, se ele tem cartão ou se já... Enfim, está liberado para alguma coisa, porque eu acho que ele não vai para a Copa na Arboleda, não, Equador, né? O Equador vai. O Equador vai, né? Não, aqui não gosta do Arboleda, na verdade. Ah, isso é uma informação que eu não tinha, entendeu? Eu acho ele um jogador muito bom. Sim, firme, um cara firme na defesa. Não é aquilo que você pode esperar, não é um craque, não é um balbuena da vida, entendeu? Um cara que toma conta do setor e inclusive o companheiro de zaga passa a jogar até melhor. mas é um jogador muito seguro, muito firme, que eu acho que o São Paulo tem que contar com ele, sim. Mas o arroz e feijão, né? Isso que importa, o zagueiro tem que ser isso, tem que ser garantia na defesa para que não tome gol. Exato. E eu acho que o Aguirre está encontrando esse equilíbrio defensivo muito também pelo auxílio dos laterais, o Militão fecha muito bem, o Militão já foi volante, já foi zagueiro, ele fecha sempre muito bem o setor dele, tanto no miolo da área quanto mais aberto, rente as laterais, ele é muito bom jogador, o São Paulo vai perder um grande cara porque já ofereceu não sei quantas propostas de renovação ele não quer ficar, provavelmente o destino dele vai ser o City, mas eu acho que passa muito pelo Juscelet e pelo Arboleda e também por esses pontas, o Everton é um cara muito bom de grupo, muito bom taticamente, ataca, mas marca, fecha bem e o Marcos Guilherme também, que também provavelmente não vai ficar no São Paulo, é um cara muito inteligente taticamente, então esses eu acho que são os principais fatores, os principais pilares desse esquema do Aguirre começar a funcionar. E você ouvinte, o que acha da discussão? Mande o seu recado aqui para a gente pelo WhatsApp da Goenrock é o 11-979-99-8778, repetindo, 11-979-99-8778, também tem as mídias sociais da rádio, arroba GoeRock no Facebook e Twitter, arroba Rádio GoeRock no Instagram, e também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio, sempre lembrando para dizer o nome e a cidade de onde você está falando. Só que a gente pega o São Paulo, ok, 10 pontos, apenas 3 atrás do líder, só que o desempenho dentro de campo deixa muito a desejar. O São Paulo, é claro, o time do Aguirre, ele é bem armado taticamente, leva poucos gols, mas a gente sempre lembra de todos os trabalhos dele. Começa bem, o time não evolui, ele entra em choque com a torcida e é despedido. Ele tentou mexer um pouco na equipe, ele tirou o Petros, ele tirou o garoto ligeiro, colocou o Hudson, colocou mais um atacante com a entrada do Everton, mas talvez São Paulo não esteja demorando um pouco para evoluir taticamente? Eu acho que o Aguirre, ele está fazendo que nem o nosso amigo falou ao Renato, ele está fazendo exatamente isso, ele está arrumando pouco a pouco. Ele arrumou a defesa, vai agora para o meio de campo para fazer, ele está fazendo mudança porque ele está conhecendo o time, mas eu também, eu não sei, eu não tenho, não me garante não, o passado do Aguirre não me garante sucesso para o time do São Paulo. São Paulo tem um time bom no elenco, no papel, se você for ver, mas o Aguirre, é o que o Renato falou, ele é muito etranqueiro, assim como o pai do Renato falou, é muito etranqueiro, na minha opinião. Ele joga por 1x0, é o jeito certo? Não sei, porque se tomar um gol e aí, mas não sei se vai conseguir chegar a fazer outros gols. até jogar aqui no ar uma coisa, porque eu ouvi na imprensa ontem, desculpa, mas a coletiva do Jair Ventura, gente, desculpa, ele está perdido, ele está perdido, ele está falando cada coisa, ele está fazendo a linha Rogério Senne, o time teve mais postos de bola, legal amigão, você perdeu, beijo, tchau, menos três pontos na sua conta. Eu concordo com o que o Rodrigo e com o que você, Kleber, colocaram, mas eu penso o seguinte também, com relação à equipe do São Paulo, o time do São Paulo, então vamos começar de cima, por que então que trouxeram o Agui? Porque a equipe do São Paulo estava tomando muitos gols, gols bestas, estava sem uma estrutura principalmente defensiva forte, e a gente pode lembrar que a equipe do São Paulo, os últimos times muito fortes do São Paulo tinham três zagueiros do time do Muricy, era Miranda, Pirulito, aquele outro zagueiro que foi para Lásio, enfim, eram três zagueiros muito fortes, dois laterais muito participativos e tudo, mas era um time que jogava fechado, explorando contra-ataques e vencendo vários jogos por 1x0, 2x1, e eu acho assim, eu acho que o São Paulo também está em busca de uma identidade, o São Paulo sempre foi um time que oscilou muito nas mãos dos treinadores, ora era um time muito ofensivo, ora era um time muito defensivo, eu acho assim, partindo do princípio, da cabeça do Raí e do Lugano principalmente, o que eu acho que eles querem é um time fortalecer principalmente a parte tática, a parte defensiva, para parar de tomar gol e aí tentar a partir daí resolver a articulação e ataque. Agora, se vocês me perguntarem se era o técnico que eu achava que deveria vir para o São Paulo, eu também acho que não é o técnico, eu tenho ressalvas, bastante ressalvas quanto aos trabalhos do Aguirre, mas a gente vive numa cultura brasileira, então, por exemplo, se o cara, o Aguirre é um cara desses que precisa de mais tempo, não é no Brasil que ele vai conseguir principalmente num time gigante como o São Paulo, isso é para a gente parar para pensar, o que vocês acham sobre ele? Cleber? Oi, eu queria que você fosse falar, ia deixar você falar um pouquinho, senão eu falo demais. Não, é verdade, o problema da cultura brasileira é exatamente isso, da mesma forma, eu estou pedindo a cabeça de alguns outros técnicos aqui em outros times grandes, eu não acho que é assim que se resolve, vi de técnicos lá fora que ficam anos e anos e anos, décadas às vezes, mas eu estou contigo nessa questão, Aguirre não seria a minha primeira opção, não sei o pensamento do Raí e do Lugano deve ser esse mesmo, vamos tentar resolver aqui o problema defensivo, está tomando muito gol besta e tudo mais, tanto que o Rodrigo caiu muito de produção e a torcida não quer mais o Rodrigo caiu, ficou na esperança de ir para a seleção, não vai para a seleção, não foi convocado, se machucou, então assim, está tentando organizar da forma que ele pode, eu não concordo com algumas mudanças dele, mas ele deve estar fazendo isso a longo prazo e quem sou eu para comparar com a Gui tem muito mais história do que eu no futebol, vamos combinar. A questão do Aguirre mostra o poder que o Lugano tem dentro do São Paulo, porque todo mundo já conhece o trabalho do Aguirre, é fraco, tem gente que gosta, eu sinceramente sou muito contra, apesar de ter sido semifinalista da Libertadores com o Inter, ter sido finalista com o Penharol, eu acho um treinador muito fraco, ele pode pegar um time uruguaio, fazer aquele time defensivo, porque eles são aguerridos, tudo bem, mas em um time grande com um grande investimento como o São Paulo não me desce e é algo que eu bato sempre na tecla, isso mostra o poder do Lugano a influência dele no elenco, porque ele foi buscar outro atacante uruguaio, trouxe o Aguirre e a gente sabe que o Aguirre é um técnico com o prazo de validade, dentro de 3, 4, 5 meses ele vai ser mandado embora porque ele é fraco. É triste pensar assim, porque a cultura brasileira é exatamente isso, vai ficar um pouquinho só e deixa. É, então, mas aí que eu digo, se trouxe o cara tem que insistir até o final do ano, independente do que o Rodrigo falou, a colocação do Rodrigo que ele é fraco, enfim, não tivessem trazido então, sabe, porque também agora chega no meio do ano, o São Paulo costuma vender meio time, nas últimas temporadas foi assim, e aí o técnico fica à mercê disso, o time não rende, ele não consegue achar alternativa, o técnico buro, o técnico de merda e dá um pé na bunda dele, entendeu? Eu acho isso. Então define qual que é a estratégia do clube mesmo, entendeu? Ou então não tivesse contratado o Aguirre. Agora, a equipe do São Paulo tem jogos difíceis pela frente agora e eu acho que vai ser uma prova realmente até a parada para a Copa do Mundo saber em que patamar, em que colocação e que tipo de futebol a equipe do São Paulo está mostrando. Eu acho que ele vai acabar fazendo esse esquema de defensivo mais forte, até porque está em duas competições, então Brasileirão é a longo prazo, é jogo a jogo, então garantindo os três pontos com 1x0, 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 1x0. Enquanto isso, lá fora ele vai tentar experimentar outras coisas na Sul-Americana, porque eu acho que o São Paulo não vai forte, não é o foco deles na Sul-Americana, pelo menos esse ano. Bem, uma hora e vinte e cinco minutos, vamos cortar aqui o assunto São Paulo, senão a gente também vai perder o programa inteiro. Vamos com um pouco de música e voltaremos falando do Santos. Legal gancho aí, puxado pelo Eduardo. A entrevista coletiva ontem foi bizarra, mas a gente entra neste assunto assim que voltarmos da nossa música Within Reason com Invictus na Gwenrock. Comecem vocês aí que eu vou ao banheiro rapidinho. Segundo. De volta. É isso mesmo, estamos de volta aqui a uma hora e vinte e nove minutos. Vocês acompanharam Within Reason com Invictus na Gwenrock. Lembrando para você participar da transmissão pelo WhatsApp da Gwenrock no onze nove sete nove 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 oito sete sete oito mídias sociais arroba GoiRock Facebook e Twitter arroba Rádio GoiRock no Instagram também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio. Eu mando aqui um abraço para os nossos companheiros, mas aí eu deixo com o Renato, né? Ele que mandou um abraço aí já que ele tem gente que está triste por não ter sido lembrada mas é é o tal garoto de um metro e noventa Renato que está triste. É o pequenininho da turma aí, né? Ô Ricardão, abraço para você meu irmão. Está dado o abraço aí parabéns por todas as transmissões aí tudo, está emocionando a galera toda e está contribuindo demais com a rádio. Grande abraço para você para o Luiz Colli para a turma toda aí para o Zanholo para o Carrasa para a turma toda da rádio para a turma do 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 Laçotietá o grupo do Palmeiras aí do WhatsApp que está sempre acompanhando aí um abração para o meu cunhado Cláudio Petro para o para o Christian Petro também meus cunhados se eu não mandar abraço para o cunhado já viu, né? Toma porrada depois os caras também tem tudo um metro e noventa e seis é complicada a coisa mas velho eu acho o seguinte se a gente for começar a falar do Santos eu acho muito muito importante destacar primeiramente uma coisa depois vocês podem se aprofundar mais ou discordar de mim mas a questão é a seguinte essa história de DNA Santista está complicando demais o Jair o Jair fez um trabalho no Botafogo pautado em agrupamento tático os jogadores jogarem sempre juntos com muita disposição preparo físico os caras voavam e se desdobrar jogavam sem a bola marcando e aproveitando espaços para contra-atacar o Santos tem essa história de DNA ofensivo que eu acho que é bacana isso é a característica do time do Santos e eu acho que ele está meio perdido nessa história de DNA ofensivo ele não tem peças para montar um time que vá para frente que marque em cima que marque sufocando o adversário e ao mesmo tempo ele fica nessas aí de querer mudar muito o time porque o Santos tem esse DNA ofensivo o que vocês acham Kleber, Rodrigo? eu acho que eu entendo a sua posição quanto ao Jair e esse DNA Santista que todos pedem e tudo mais já tem essa questão do DNA Santista dos moleques da base da torcida jovem do Santos enfim que acaba surgindo por causa disso mas eu acho que o Jair também tem que tomar um pouquinho tipo aquele meme da internet meça suas palavras parça porque o cara está fazendo ele está jogando muito para a torcida uma culpa que ele deveria resolver internamente ontem ele jogou de novo numa entrevista eu acho que para mim acaba soando como desculpa porque ele acaba não dando uma sequência boa para o time ah porque a gente precisa de um camisa 10 precisa de um camisa 10 precisa de um camisa 10 e eu acho que isso vira uma desculpa para o time precisa de um camisa 10 mas a sua defesa está tomando gol porque o David Braz para variar está falhando você precisa de um camisa 10 mas você tem um puta de um ataque lá cara tenta remanejar seu ataque para fazer fazer gols chegar até o gol que nem acabou fazendo com um time de baixa expressão como o Luverdense entendo é um clássico vamos guardar proporção uma coisa outra coisa outra coisa só que se conseguiu ganhar num outro jogo no Paulistão com um gol do Gabigol lá no Morumbi do mesmo jeito agora vai ficar pedindo camisa 10 vai ficar forçando isso para mim ele está tirando um pouco dele da reta e colocando para a torcida olha a culpa é da diretoria que não me dá um camisa 10 que não me dá um jogador eu acho que tem que tomar cuidado com o que fala ele vem agora com essa ideia de Rogério Senni com estatística mas a gente teve melhor posse de bola mas o time é isso não sei o que não dá assume seus erros joga para cima de você que acaba jogando colocando o próprio time na fogueira não sei se isso é uma boa para a torcida em si parece que ele ele está atirando o dele da reta falando assim a culpa é do time que eu não tenho camisa 10 então eu não consigo resolver esse problema até porque ele estava com um jogador na reserva que é o Vitor Bueno que precisa jogar precisa de tempo em campo e tudo de novo e ele pode fazer essa posição exato e ele estava sem gente para fazer isso o Vecchio vai me desculpar muito mas o Vecchio para mim não é camisa 10 o Vecchio é um cara que me lembra o futebol do Zinho mas 100 vezes piorado entendeu não é um jogador armador não é um cara para organizar esse time carregar o time nessas costas entendeu então eu acho que e isso eu concordo com você mesmo Kleber não sei o que o Rodrigo pensa sobre isso bem primeiro vamos dar aqui boa tarde para o Eduardo Mares também aqui na conversa mas daqui a pouco o Eduardo participa ontem a gente estava indo embora a gente estava indo embora do Morumbi eu, Ricardo Júlio após a partida a gente estava escutando a entrevista do treinador do Santos e a gente vai entrar também no outro ponto igual do Aguirre ele não tem a característica Santista o Joel o Jair Ventura é o Jair ele não tem a característica do Santos então foi um erro já o Santos ter contratado mas tudo bem contratou então dê espaço dê tempo para ele implantar a filosofia dele e o que o Santos está jogando é a filosofia do Jair e eu não sei porque ele está reclamando de um camisa 10 porque ontem o Santos não teve meio de campo o Santos jogou totalmente recuado o Santos foi um time medroso tentava ficar gastando a posse de bola no seu campo defensivo o Santos só saiu para o jogo depois que o São Paulo abriu o marcador e eu não entendi também essa questão de falar porque meu time teve mais posse de bola teve posse de bola porque ficou atrás do placar e teve que buscar o empate e não tinha organização para isso não adianta você colocar um camisa 10 hoje no Santos vai trazer aqui vai trazer o Ganso você acha que o Ganso vai dar jeito no Santos não ontem ele colocou por exemplo o Sacha de centroavante como que o Sacha que já não está jogando bem na dele vai resolver de centroavante então o trabalho do Jair é muito questionável ele acho que o pessoal só não está pegando no pé dele porque o Santos está bem na Libertadores porque o Santos no Paulista foi muito mal só foi para os pênaltis contra o Palmeiras na semifinal porque o Palmeiras também se acovardou durante a partida porque o Santos jogou recuado os dois jogos e agora começa o Campeonato Brasileiro muito mal tem apenas 6 pontos está ali perto da zona de rebaixamento se o Santos vencer por exemplo se o Santos não se o Inter vencer hoje a Chapecoense já deixa o Santos apenas um degrau acima do rebaixamento então acho que o Jair ele tem que dar mais trabalho porque a gente já lembra a entrevista do próprio Vitor Bueno nas quartas de finais do Paulista contra o Botafogo reclamando do time jogar recuado então ou ele ganha o grupo ele faça o grupo jogar por ele ou esse Santos sinceramente não vai dar em nada em 2018 agora sim boa tarde Eduardo Mares boa tarde Rodrigo boa tarde Kleber boa tarde Renato boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rock situação complicada do técnico Jair o Santos que vem há muitos e muitos anos sem ter um grande elenco e apenas com o time titular o exemplo foi do jogo de ontem que vocês transmitiram um time até razoável titular mas sem peças no banco ia ficar complicado para o Jair trabalhar eu acho apenas complementando sobre o que falaram da contratação dele eu acho que o Jair só veio para o Santos porque ele fez um bom trabalho no Botafogo no sentido tirar leite de pedra e é o que a diretoria quis que ele fizesse porque dinheiro não tem então é para tirar leite de pedra vamos chamar o Jair ele já deu um jeito no Botafogo aqui no Santos ele faz o mesmo o que não é possível é diferente uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa eu só queria também para finalizar da minha parte questionar o que o Renato o Renatinho Volante falou depois nas entrevistas coletivas de que o São Paulo praticou o antijogo hein? São Paulo massacrou o Santos o jogo inteiro não entendi essa afirmação do Renatinho não se ele ganhasse ele não falaria isso é provavelmente é quem praticou o antijogo durante todo o jogo foi o Santos então foi o jogo que eu assisti entendeu? não tem o porquê dessa reclamação toda então vamos com mais música agora aí sim nós voltaremos para alegrar o coração da La Societá vamos falar de Palmeiras aqui na Gwenrock e dele Miguel Borja o cara da semana já já separem a bola de ouro para o colombiano então aí Green Day com Revolution Radio aqui na Gwenrock uma hora quarenta e um minutos agora vamos falar do Palmeiras Palmeiras que após perder de novo para o Corinthians emplacou duas vitórias seguidas com quatro gols de Borja na semana três contra o Atlético Rúnior de Barranquidia um contra o Bahia ele também deu passe para o primeiro gol da equipe o que que opa o que que aconteceu com o colombiano nessa semana quatro gols uma assistência e convocação para a Copa do Mundo começar aí vocês começa aí Edu chegou agora vai lá vai que vai é isso aí Kleber e Rodrigo é o Borja ele vem marcando os gols nos últimos jogos ainda criticado por parte da torcida outra metade aplaude na minha opinião é um bom jogador mas não se encaixa não se encaixa no esquema do Palmeiras ele faz os gols só que o problema do Palmeiras junto com o do Borja é que tem grandes apresentações mas não grandes apresentações em jogos pontuais que seriam esses jogos pontuais os jogos contra o Corinthians o maior rival do Palmeiras pecando nesses jogos o que parece que o Borja faz durante o ano inteiro parece que não que não é nada então por exemplo o Palmeiras conseguiu fazer uma boa campanha no Paulista foi vice-campeão o Borja também fez uma ótima campanha com o time de Palestra Itália sendo artilheiro mas ainda assim tem os críticos pois é o Borja na verdade ele precisa de um time que jogue para ele é uma discussão que muitos a torcida do Palmeiras até fica pensando criticando ele mas se o Roger não fizer o time jogar para ele as coisas não funcionam até porque a bola não estava chegando até ele Lucas Lima desculpa ele está que nem diz o Denilson show de calça jeans molhada ele está jogando dessa forma o último jogo ele jogou bem o Palmeiras ganhou de 3 a 0 começou a esboçar uma vontade de jogar bola e ele que não fica esperto porque o Guerra está correndo por fora e o Alejandro Guerra pode chegar com mais força claro o Borja está numa ascendência vamos ver se ele continua assim agora não joga mais pelo Palmeiras está com a seleção colombiana vamos ver se na Copa do Mundo ele consegue mostrar mais o seu futebol até pela seleção colombiana coisa que ele geralmente faz e hoje dia D do Palmeiras dia de votação no Palmeiras para saber se o mandato do Palmeiras vai aumentar vai ter menos vitalícios e etc Leila Pereira querendo a vaga dela lá no Palmeiras bom amigos e ouvintes aí eu já penso pegando o raciocínio do que a gente já vem falando dos outros times o Borja também o Borja foi contratado para substituir o Gabriel Jesus primeiro não joga como o Gabriel Jesus o esquema do Palmeiras estava montado por um jogador móvel como o Gabriel Jesus e como o William veio não estou aqui comparando um ao outro um vai para a Copa do Mundo e o outro não só aí a gente já sabe a diferença de cada um o que eu estou dizendo é o seguinte primeiro foi contratado porque foi com grife o maior jogador sul-americano porque ajudou o Atlético Nacional a chegar e a levá-lo ao título agora a questão é a seguinte colocar um cara que não tem a ver com o resto do time precisa que o time jogue para ele está provado isso como o Edu falou agora aí que ele tem dificuldade em jogos grandes o Palmeiras tem dificuldade em jogos e que jogos grandes só contra o Corinthians o Carilli sabe como marcar o Palmeiras o Carilli sabe como enervar o Palmeiras o Carilli sabe como tirar como é que eu posso dizer a calma a tranquilidade a segurança da equipe do Palmeiras quando joga contra o Palmeiras ponto isso é uma fase isso é um treinador muito competente do Corinthians que consegue fazer agora o Borja já fez gol no Corinthians lá ele é um finalizador gente o cara é um finalizador sobrou ele guarda da mesma forma que ele pode isolar coisa que o William não é de praxe mas ele perdeu um gol ele e a rede na verdade e ele nem mentiu ele podia ter falado bateu no morrinho e subiu não ele não mentiu ele falou eu peguei do jeito que tinha que pegar bati do jeito que tinha que bater e ela subiu bateu na trave paciência eu acho que isso é o Borja esse cara é o Borja é o cara que vai ajudar muitas vezes e quando não estiver ajudando saca e coloca um cara mais móvel na frente eu acho que foi isso um pouco que o Palmeiras tentou fazer no último jogo contra o Bahia que eu até mandei uma mensagem para o Cole para o Luiz Cole que estava fazendo os comentários junto com o Ricardo e com o Júlio também que muitas vezes depois que o Borja saiu o William ficou do lado esquerdo aberto e o Guerra e o Johans fechando no meio como o Rodriguinho faz pelo Corinthians fechando na posição de centroavante fechando mas não quer dizer que eles estão ali parados sim o William circulou o William também perdeu aquele gol na cara na posição do Borja mas ali todos estão para circular sem jogar com um atacante um centroavante fixo um centroavante que para recebe a bola e domina como o Borja e como o Davidson é isso que eu acho até aproveitando Renato até para fazer uma pergunta para o pessoal tanto para você para o Kleber e para o Rodrigo o Palmeiras ele tem bons meias à disposição o Roger tem bons meias ele não conta com escarpa por causa de ações judiciais do Fluminense mas ele tem disponível o Guerra ele tem disponível o Lucas Lima ele tem disponível um grande jogador que na minha opinião sofreu com lesões que é o Moisés ele tem o Iohan que é um garoto de muita qualidade então na minha opinião o Borja ele não participa muito do esquema do Palmeiras mas ele tem bons jogadores que podem servir ele sim para ser o jogador da finalização da última bola eles podem mas a questão é que o Roger não faz isso ele estava persistindo em outro tipo de jogadas outro tipo de esquema tático isso dificultava para o Borja e todo mundo falar que o pé é do Borja não o Scarpa começou a jogar muito teve problema com o Fluminense Moisés querendo ou não ele se machuca bastante ele dá uma dó porque eu gosto muito do futebol do Moisés eu gosto muito dele jogando bola eu tenho o prazer de ver o cara jogando bola porque ele sabe jogar bola ele tem uma cabeça muito boa é um esquema muito bom para organizar ali no meio de campo eu acho que às vezes o Johan merece mais chances o moleque quando ele entra ou ele deixa um gol ou uma assistência ou ele joga muito em 10, 15 minutos que ele joga eu gosto muito do futebol dele mas como ele não tem grife como os outros aí acaba que ele não vai entrar tanto para o jogo eu vou entrar aqui na discussão desculpa Renato só vocês dizem que o Palmeiras não sabe jogar contra o Corinthians mas a gente vai lembrar desde o ano passado que o Palmeiras ele não joga bem os jogos grandes sim quando o Corinthians deu aquela queda no final do Brasileiro o Palmeiras poderia ter chegado perto aí pegou o Cruzeiro o que que fez? pipocou pegou o Corinthians talvez pipocar não é a palavra certa mas foi engolido pelo Corinthians em Itaquera naquelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro pegou o Boca o Palmeiras não jogou conseguiu descolar o gol com o Keno porque tem o Keno e o Bruno Henrique jogando na equipe do Palmeiras então eu acho que o palmeirense ele se pega muito porque o Palmeiras está jogando bem menos contra o Corinthians só que o Palmeiras ele só pegou time baba no Campeonato Paulista assim como todo mundo agora no Campeonato Brasileiro que a gente vai ver realmente essa força do Palmeiras que querendo ou não o Palmeiras empatou com a Chapecoense em casa o Palmeiras está tendo algumas dificuldades em jogos fáceis então essa questão do Palmeiras é que o Palmeiras está lembrando muito o São Paulo da década passada essa coisa de soberba não porque o Palmeiras está jogando bem está jogando bem até a página 3 porque nos grandes jogos o Palmeiras deixa a desejar e é muito também pelo esquema eu acho que é um pouco pelo esquema do Roger que é aquela coisa o time é organizadinho é bonitinho mas na hora que precisa alguém colocar a cara a tapa o time não funciona a faixa de capitão quem é que estava estava com o Dudu Dudu não é o cara que se fala bom desculpa ele não sabe organizar a própria cabeça dele em muitos jogos ele perde a linha vídeo o jogo com o Corinthians que ele fala assim ah teve isso então você está todo mundo do campo aqui vai ser do campo assume o negócio você não é homem assume o negócio faz direito tem experiência maturidade que você precisa ter mas dar a faixa de capitão para ele para mim naquela época foi legal agora chega já era obrigado Dudu valeu capitão muda de tarde já dá a faixa dá para o Jailson e muito mais cabeça que o Dudu eu só eu da minha parte para finalizar Palmeiras eu só contesto o que o Rodrigo falou no seguinte sentido eu achei que o jogo contra o Boca Juniors foi bom sim nós jogamos bem um time que tem 80% de aproveitamento fora de casa independente se é time grande a gente sabe que é difícil jogar fora de casa também tem um aproveitamento assim e é líder geral na Libertadores então também não acho que está tudo certo eu não faço e nunca fiz parte da turma da soberba acho que tem muito que se trabalhar e o Roger tem muito que ter tempo ainda para fazer as coisas mas também não acho que está tudo errado estou contigo nisso Renato também penso assim bem uma hora e cinquenta minutos vai Eduardo só você rapidinho então antes de a gente passar para o Corinthians não é o raciocínio eu penso da mesma forma do Renato o Rodrigo o Palmeiras ele é o líder geral da Libertadores ele chegou a final de um campeonato paulista tendo a melhor campanha o melhor desempenho e na minha opinião precisa ajeitar só o esquema o esquema tático do Roger Machado que é isso que deve a gente está quase seis meses de temporada e o Palmeiras que tem um grande elenco não acertando taticamente o time é isso que fica devendo então agora vamos com mais uma música e voltaremos com o Corinthians porque daqui a pouco tem campeonato sueco aqui na Goin Rock um abraço para o Fabrizio lá na Itália já na nossa escuta esperando a partida mas agora vamos com um pouco mais vamos com a dupla revelação aí dessa década Royal Blood aqui na Goin Rock Web Rádio e aí 1h55 voltamos agora para falar de Corinthians, Corinthians que ontem empatou com o esporte por 1x1 mesmo jogando com o time praticamente reserva e deixou, perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato brasileiro com o empate lá em Pernambuco mas acredito que o grande assunto da semana tenha sido o vai, não vai do Carilli essa questão do Carilli, se ele sai ou não sai pode ser prejudicial para a equipe nessa reta final nessa maratona antes do início da Copa do Mundo ele é um cara que tem muita cabeça e muita personalidade, eu gosto do jeito como ele dá as entrevistas dele pós-jogo antes do jogo, enfim está se perdendo um pouco porque está perdendo a linha está ficando um pouco bravo com os jornalistas e está jogando para os jornalistas algumas culpas que talvez seja dele mesmo ou da família dele do que aconteceu com o pai dele mas questão de técnico e de time o cara sabe fazer muito bem organizar muito bem o time do Corinthians que é um time que todo começo de ano nos últimos anos todo começo de ano tem ah, o Corinthians é fraco o Corinthians é fraco esse ano só não teve isso ah, o Corinthians é a quarta força porque ele ganhou o campeonato brasileiro se não ia falar a mesma coisa por causa do elenco do Corinthians que contrata uns entre aspas refugos como por exemplo o Roger que ontem acabou marcando o gol comemorou bastante e merece a comemoração mas o cara ele 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 não pode entrar nessa nessa pilha do Corinthians dos jornalistas que nem ele mesmo diz porque senão ele vai começar a perder a mão fora isso ele sabe organizar muito bem o time do Corinthians e e se está concretizado ou não essa proposta quem está falando a verdade quem não está a gente vai ficar especulando como jornalistas fazem né acho que é o trabalho do jornalista e da gente que está que trabalha com com esporte é saber qual que vai ser a notícia verdadeira ou não mas enquanto a gente não tenha certeza vamos ficar na especulação porque às vezes nem ele mesmo quer falar pra gente qual é a real vai lá Edu isso aí Renato Kleber e Rodrigo falando um pouquinho sobre o jogo de ontem sabe o cara ele decidiu poupar os titulares e até na minha opinião de uma forma correta pela maratona de jogos que o Corinthians teve com Vitória e Palmeiras em casa depois de uma desgastante viagem à Venezuela pra ganhar bem do Deportivo Lara a decisão de poupar os atletas foi muito muito certa sobre o jogo o primeiro tempo muito fraco ok muitos erros de passe talvez e talvez pela falta de entrosamento do time do Corinthians o time reserva do Corinthians que já tinha apresentado essa deficiência no jogo contra o Ceará em casa o time criou pouco no primeiro tempo o Roger que fez o gol no segundo apagado porque a bola não chegava os erros de passe tanto da equipe do Sport que é uma séria candidata a brigar contra o rebaixamento era nítido no primeiro tempo o Corinthians teve uma boa chance com o Mantuan a única no primeiro tempo e o Sport teve uma boa chance com o Neymar do Nordeste o ex-atacante do São Paulo o Rogério fora isso o primeiro tempo muito fraco praticamente o segundo tempo o primeiro tempo no segundo tempo houve uma melhora o Corinthians foi pra cima fez o gol com o Roger só que não soube segurar talvez também se tem falta de entrosamento na frente provavelmente na defesa também teve uma falta de entrosamento com Pedro Henrique e Henrique Nazaga na minha opinião eu acho que o Carilli essa proposta obviamente abalou o Carilli mas ele vai seguir vai seguir no trabalho até que não chegue uma proposta oficial como ele disse o rumor tem a sondagem do time árabe existiu mas tem que ter a proposta formalizada enquanto isso o Carilli vai tocando a vida no time do Corinthians e com a grande missão quer saber rodar bem esse elenco em Brasileiro Copa do Brasil Libertadores eu acho que o Corinthians também concordo com o Edu fez o certinho está numa maratona de jogos muito pesada como os times todos que estão em Copa do Brasil Libertadores e Brasileiro fez certo o primeiro tempo realmente o jogo foi muito fraco foi muito sem inspiração de ambas as partes segundo tempo o Carilli já entrou falando você já sabe o segundo tempo o Corinthians nunca vai vir igual porque o Carilli tem domínio do time seja o principal ou reserva tem o domínio dos caras tem o controle da situação e o time já veio melhor mais bem postado agrediu um pouco mais o esporte o jogo inclusive foi melhor acredito que o resultado tenha sido o justo mas assim eu acredito que o Corinthians está muito bem eu se sou o Carilli não vou embora para a Bia Saudita sabe porque vai me desculpar muito salário de 500 mil 400 mil 300 mil não sei quanto que o Carilli recebe no Corinthians mas é muito 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 bom ele está numa crescente ele está se transformando talvez junto com o Renato Gaúcho em dois postulantes à vaga do Tite se o Tite não ficar para a seleção então eu se sou o Carilli pensando com o trabalho que ele está fazendo com a moral que ele tem aqui no Brasil eu realmente não sairia agora da mesma forma temos que olhar o futebol brasileiro como ele é o ano passado na época que o Corinthians estava enfrentando uma fase difícil no brasileiro eu vi muitos amigos corintianos e amigos que às vezes até são jornalistas que acompanham não que o Carilli tem que ir embora porque foi foi fogo de palha foi só e agora vocês veem o que o Corinthians tem de entrosamento de alinhamento tático confiança confiança do Corinthians está lá em cima então se eu sou o Carilli eu ficaria aqui atropelar vocês rapidamente aqui Eduardo rapidinho começou já a Elfsborg e a Juteborg lá pela Walis Vens campeonato sueco a gente vai passando o plantão nesse começo a gente começa a transmissão durante a partida até porque o debate aqui deu um tempo maior do que deveria mas a gente vai continuar com o debate e a gente passa o plantão para vocês se acontecer algum gol e é lá pelos 30 40 do primeiro tempo a gente assume a transmissão prossegue Eduardo isso só para completar Rodrigo até pegando o gancho do Renato eu se eu fosse o Carilli também ficaria só que depende muito do que o Carilli está pensando agora porque a proposta provavelmente é uma proposta muito financeiramente muito boa do Carilli e também se a gente for parar para pensar se ele sai agora ele ganha o seu dinheiro no mundo árabe tranquilamente faz seu pé de meia e volta com muita moral e com mercado aberto no futebol brasileiro a questão de escolha é de meta mesmo o Carilli deve estar ganhando pelo que dizem em torno de 300 mil reais aqui mensais no Corinthians e lá ele vai ganhar mais de um milhão por mês então assim é uma escolha difícil para ele porque ele não escolhe sozinho pelo que parece o time da Arábia quer levar tanto ele quanto a comissão então é quando está ouvindo na mídia em outros programas esportivos eles falando meu será que os caras não estão na orelha do Carilli também falando oi Carilli tudo bom então vamos lá a gente vai ganhar mais dinheiro vamos lá Carilli vamos lá porque aí a decisão dele não é sozinha da outra vez ele não foi porque ele não podia levar toda a equipe dele agora ele já pode levar parece que ele mais três ou quatro da equipe dele então o pensamento não é só dele a decisão não está sendo só dele então com os outros pesando na cabeça dele talvez faça uma força grande para que ele vá embora apesar que a gente não tem nada certo ainda pode completar Renato só para completar sobre o Carilli eu acho assim o time do Corilli por exemplo você vê o que o menino o Mantuan e o Pedrinho estão jogando de bola se não é o Carilli ali eles não tem toda essa confiança para entrar e jogar o Pedrinho até sim porque tem a parte técnica ele é muito habilidoso muito bom jogador mas o Mantuan uma roubada sabe para substituir um cara que vai para a seleção que é o Fagner que é referência dentro do clube é muito difícil então eu acho assim por mais que de repente saia o Carilli e entre um Osmar Loss que é um cara também que com certeza é competente mas eu não sei se o Corinthians vai conseguir manter esse nível né então se eu sou o senhor André Sanches eu dou um jeito de passar o salário dele para 500 pau e segura ele aqui também concordo com o Renato e falando do Osmar Loss Renato, Kleber e Rodrigo e amigos da Rádio Rock a Rádio Boi Rock o Osmar Loss o currículo dele no profissional não é muito bom ele não chegou a assumir a equipe profissional do time do Corinthians mas já assumiu a equipe do Internacional em 2011 não tendo grandes números ele é o rei da base ele já conquistou nos últimos quatro anos pelo Corinthians duas Copas São Paulo e dois vices campeonatos então é um treinador com muita experiência em categoria de base mas agora a gente tem que ver se caso o Carilli saia ele tem cunhão para levar essa equipe campeã a algo mais tanto que da primeira vez que o Carilli quando o Carilli assumiu e tudo mais ele ficou muito chateado na época porque pensou que a vaga era dele aí acabou que o Corinthians deu a vaga para o Carilli depois entrou o Osvaldo e o Cristóvão voltou o Carilli o Los foi ficando lá ainda na categoria de base é difícil quando o técnico sai da base e vai para o time titular do Corinthians então não sei se o Osvaldo também assumiria de forma correta que o Carilli fez o Carilli assumiu o time com muita propriedade é impressionante é nítido tudo que o Tite ensinou para ele é muito bonito ver o Corinthians jogar porque sabe jogar muito bem tem o esquema tático certinho se você pegar visto visto de cima uma câmera visto de cima como se fosse um drone você consegue ver o esquema tático do time e o time inteiro joga pelo time é muito legal é muito legal o Corinthians jogando é e a questão da saída do Carilli seria uma pena para ele exatamente por isso porque ele tentou mudar o esquema no começo do ano ele achou que o time estava vulnerável ele colocou esse time jogando com dois meias centralizados com o Rodriguinho e com o Jadson e agora que o time está pegando o jeito de jogar assim porque está bonito o Sid Clay passando pelo lado esquerdo o próprio garoto o Mantuan que estava péssimo a torcida pedia a saída dele porque ele parecia o índio quem vai lembrar os mais antigos vão lembrar do índio chegava a telinha de fundo tocava para trás chegava a telinha de fundo tocava para trás e o Mantuan estava assim campeão brasileiro campeão brasileiro pelo Corinthians 98 é campeão brasileiro e mundial isso que é mais absurdo ainda e mundial e mundial exato e o Mantuan estava assim só que agora o Mantuan já está desabrochando já está jogando bem também o garoto e o Carilli sai nesse momento eu estou batendo nessa tecla até também com o pessoal falando o Tite dificilmente vai ficar após a Copa do Mundo e quem substituiria? se o Corinthians continuar nessa evolução jogando um futebol mais bonito mais solto mais vistoso ele seria um dos nomes a serem cogitados para assumir o Brasil então é claro que é muito dinheiro mas seria uma pena para o trabalho que ele está fazendo porque ele vai para a Arábia vai ficar uns 2, 3 anos vai sumir tudo bem quando ele voltar ele vai voltar bem valorizado porque vai ter time grande atrás dele mas ele interromperia um grande trabalho que ele está fazendo um grande não um ótimo trabalho já que a gente pegar ele foi bicampeão paulista e é o atual campeão brasileiro e o Corinthians já está de novo na briga pelo título nacional então é aquela velha história é claro que uma proposta de 1 milhão por mês é irrecusável mas às vezes você tem que pensar ele está começando na carreira de técnico será que já vale deixar tudo para trás por dinheiro? é o momento de reflexão do Fábio Carilli desculpa Renato como vocês falaram chega a hora que coloca-se na balança a condição financeira e a carreira que ele quer seguir como você bem falou caso o Tite não fique depois da Copa o nome dele é muito bem visto até porque se fosse para pedir indicação acredito eu que o Tite indicaria o Fábio Carilli por trabalhar nove anos com o Corinthians ele seria uma grande opção caso o Tite saísse claro que mundo das oposições a gente não sabe como o Brasil vai jogar a Copa a gente não sabe qual vai ser o resultado não sabe se o Tite fica não sabe se o Tite vai mas é um momento de muito pensamento do Carilli ficar no Corinthians e mais para frente plantear uma seleção brasileira ou encher o bolso de dinheiro e fazer uma condição financeira para garantir a todas as suas gerações uma boa condição como diria aquele nosso aquele nosso jornalista palestrino que a gente conhece bem no pique vocês aí vocês três quem que vocês colocariam na seleção no lugar do Tite Renato Gaúcho ou Carilli Gaúcho eu Kleber Galo acho o Gaúcho jamais jamais o Renato Gaúcho vai você Eduardo Renato o meu voto seria para o Renato Gaúcho mas se fosse no axômetro o Carilli se encaixa mais pelo o estilo Tite o estilo o estilo CBF o pessoal está esquecendo o Renato é que o Renato Portalupe o seu xará ele fez trabalhos horríveis horríveis não também pega um pouco pesado mas ele não é esse treinador que ele está demonstrando agora no Grêmio eu falo que ele pegou a base do Roger Pronta e deu um pouco mais de alegria para esse time mas não foi ele que construiu esse time do Grêmio campeão da América então o Renato Gaúcho ele mais aquele treinador boleiro e treinador boleiro na seleção sinceramente não vai funcionar até porque toda essa molecada Felipe Coutinho William Neymar todo mundo saiu já muito cedo do Brasil então ele já tem essa mentalidade europeia como tem o Tite por exemplo de ser um time mais organizado do que um time boleirão mas eu explico porque eu prefiro o Renato porque depois da Copa do Mundo vai entrar um técnico vai fazer o trabalho dele a torcida vai os brasileiros vão reclamar e vai ter que colocar outro no lugar é sempre assim que funciona depois de Copa do Mundo tá bom eu assim eu acho que o que o Edu falou procede e exatamente o que eu penso que o Rodrigo falou eu colocaria o Carilli apesar de achar que o Grêmio está jogando futebol mais bonito do Brasil nesse momento colocaria o Carilli porque seria a sequência do trabalho do Tite na seleção e o Renato Gaúcho é boleiro ele tá funcionando porque fazer cortês jogar bola fazer aquela turma toda jogar bola lá um monte de refugio como o Kleber já tinha falado antes de outros times eu acho que isso é uma habilidade eu acho que isso é uma coisa que conta o favor dele ele consegue agrupar os caras e fazer os caras correrem pra ele mas seleção brasileira é outra história como o Rodrigo mencionou é rapidinho a gente tá se alongando muito tá pensando já na Copa de 2022 sem ter começado a de 2018 antes o nosso companheiro Carras aqui mandou uma pergunta mas antes só informar aqui que está em andamento o jogo pelo Campeonato Sueco Elfsborg e Janteborg saem exatamente com 10 minutos neste momento e segue 0x0 mas daqui a pouco sim a gente vai trazer a transmissão do jogo para vocês só aguardem um pouco se sai o gol a gente informa no plantão então só pra acabar com esse assunto de 2022 porque a gente está em 2018 ainda o Carras perguntou Abel Braga não poderia ser o técnico da seleção brasileira? não é um bom nome Rodrigo só que ultimamente os trabalhos dele não foram qualificados a título né é eu acho eu fui o que falou não eu Renato eu acho que não que pra mim já passou o tempo dele é o Abel acho que eu concordo com você Renato ele está na época na mesma equipe de Felipão e Luxemburgo gosto do trabalho dele só que hoje em dia está um pouco retrógrado eu gosto muito do trabalho dele gosto muito dele e eu acho que ele se ele estivesse vindo para o Palmeiras nesse nesse primeiro semestre talvez o Palmeiras estivesse jogando um pouco mais mais trazendo mais dificuldade em jogos grandes como contra os como jogos contra o Corinthians mas eu acho que o tempo dele na seleção já passou e é uma discussão Rodrigo Renato e amigos da Gol e Rock ouvintes porque ao mesmo tempo que é um período de transição de jogadores é uma transição de técnicos hoje a gente está comentando sobre o Abel Braga que é dessa leva de Muricy e Felipão que estão ficando para trás estão não sendo preteridos pelas equipes grandes e aí a nova geração vai tomando espaço só que entre a nova geração e a velha geração há o Renato Gaúcho que o Renato já tem mais de 10 anos de carreira como o Rodrigo disse não com exceção do Grêmio com exceção do Grêmio que ele comandou que ele está comandando agora ele não tem grandes não tem grandes participações em outros times com exceção do Fluminense que ele fez uma boa campanha levando a equipe das Laranjeiras ao título da Copa do Brasil de 2007 e a final da Libertadores de 2008 o Renato ele ficou um tempo sem clube e o tempo que ele voltou a comandar os outros clubes não fez um grande trabalho fica aí um dilema caso o Tite não fique para 2022 só queria passar um recado aqui que eu recebi agora que é o seguinte na Xajeraxã não está o Tapachada não tá cheto o Pojeto está aí o Pojeto está aí o Lucha vem forte em 2022 tá cheto tô louco recebeu o WhatsApp do Lucha e tudo esse tem influência e você ouvinte o que que acha manda o seu recado aqui no nosso WhatsApp da Going Rock que é o 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 repetindo 11-9-7-9-9-9-8-7-7-8 a gente vai falar muito de Copa do Mundo mas um pouco mais pra frente ainda tem Campeonato Brasileiro rolando tem outras modalidades também que a gente acompanha tem o Handball Rugby Vôlei Basquete o Basquete tá nas finais do NBB então a gente deixa mais para a semana que vem essa questão de Copa do Mundo na Suécia segue 0x0 Elfsborg Janteborg jogo com 13 minutos da etapa inicial mas antes de passar para o jogo a gente tem muito o que falar de Campeonato Brasileiro porque temos um novo líder o Atlético Mineiro derrotou o Cruzeiro por 1x0 no sábado e é o líder isolado da competição com 13 pontos conquistados com o gol do Roger Guedes o artilheiro do Brasileirão com 5 gols esse galo vai da liga? É um candidato ao título Rodrigo na minha opinião a equipe do Atlético Mineiro agiu errado em abrir mão da Copa Sul-Americana e acabou pagando o pato na Copa do Brasil mas é uma boa equipe o Roger Guedes que jogou aqui no Palmeiras não teve uma grande passagem não traz boas recordações pelo menos no extracampo lá em Minas vai encontrando o seu futebol Ricardo Oliveira mantendo a média de gols é um grande semantravante e o Atlético assim como o Corinthians aposta num técnico de uma nova geração o Thiago Lague vai fazendo um bom trabalho mesmo com as eliminações é um candidato forte ao título sim na minha opinião eu gosto do futebol do Atlético mas eu não garantiria tanto assim talvez o Atlético seja um grande candidato por só estar no Campeonato Brasileiro então tem mais tempo para treinar tem mais dedicação para o próprio time e para um campeonato apenas mas eu não tenho muita segurança no Atlético Mineiro não gosto de técnicos novos como essa leva toda está surgindo mas eu não sei não o Atlético talvez na minha opinião briga por vaga na Libertadores mas talvez pelo campeonato não acho possível não olha Rodrigo e amigos eu acho que vai depender muito do que for feito nessas últimas sete esses últimos jogos agora eu digo sete incluindo Libertadores mas esses últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo dependendo de como os times pararem eu vou dizer se o Atlético é um cavalo paraguaio ou se o Atlético é um time candidato ao título a gente sabe a gente já vem percebendo há tantos anos o campeonato de pontos corridos que tem sempre os times que dão uma despontada no início e esse ano não me parece tanto assim esse ano não me parece times mais estruturados Corinthians está na frente Flamengo está na frente Palmeiras na frente o Grêmio está por ali também só o Cruzeiro realmente que vem na contramão desses times no campeonato brasileiro é bom que se diga está indo muito bem na Libertadores é um time forte mas que não está apresentando bom bom futebol e qualidade para obter três pontos nessas primeiras rodadas do brasileiro então assim como eu acho que o Atlético é uma provavelmente uma grande eu também penso que como o Edu falou e o Kleber também o Atlético não tem outro campeonato para se preocupar isso pode gerar uma pressão muito grande no Atlético e ele dá para trás ou pode favorecê-lo fisicamente e mentalmente ele se concentrar apenas numa competição e bem mas eu acho que somente depois da parada que a gente vai ter um panorama melhor de quem vai estar entre os seis no campeonato brasileiro e quem está na briga também pelo título é o Flamengo Flamengo que empatou com o Vasco por um a um a gente fala que muito nós que somos de São Paulo que o Palmeiras sempre está tropeçando no Corinthians ultimamente o Vasco também tem sido uma asa negra do Flamengo mesmo com times piores com pouco investimento e voltou a parar o rubro negro no Maracanã e o Henrique Dourado deve estar comemorando até agora o gol anulado dele lá no Rio de Janeiro ele acabou de passar pela Pompeia aqui viu daqui a pouco ele chega em Suzana então para comemorar esse gol dele e o que acontece com esse Flamengo quando você acha que vai ele não vai completando o raciocínio Rodrigo eu acho que o Flamengo diferente do Palmeiras que há essa essa comparação dos dois times mais ricos com maiores elencos eu acho que diferente do Palmeiras que na minha opinião é um bom elenco o Flamengo tem boas peças mas não tem um elenco tão grande quanto o do Palmeiras até na minha opinião um elenco superestimado a equipe do Flamengo não faz um não tem um padrão assim como o Palmeiras mas tem peças inferiores na minha opinião claro que tem bons nomes Vinícius Júnior e o Paquetá despontam aí como grandes revelações não só para o Flamengo mas para a seleção brasileira mas na minha opinião é um elenco superestimado eu não coloco como candidato ao título olha eu acho o seguinte partindo do princípio que o Flamengo trocou o de técnico perdeu o Rueda e o menino o Maurício Barbieri vem dando conta do recado por que dando conta do recado ah tá perdeu dois pontos para o Vasco que pela comparação de elencos não deveria perder ok ponto o Barbieri para mim ele está se valendo de um favor que o São Paulo fez para o Flamengo o São Paulo fez um favor enorme em contratar o Everton o Everton é ruim? não um excelente jogador mas o Everton era o cara que impedia que Everton Ribeiro Diego e Paquetá jogassem juntos tá porque ele estava jogando tão bem no Flamengo que não dava para tirar o Everton e de todos aí é o que tem menos grife é o que é menos badalado e é o que é menos falado e para mim é o que vem jogando melhor há muito tempo então o São Paulo tirou o Everton de lá abriu espaço para o Everton Ribeiro jogar e ter sequência é um grande jogador e vai melhorar como vem melhorando colocou o Barbieri colocou o Paquetá na posição correta dele que é um terceiro não dá para chamar o Paquetá de volante mas é um terceiro meia um cara que chega muito que faz gol e tudo mas também ajuda a recompor ajuda na marcação ajuda a roubar bola também e deixa o Vinícius Júnior com mais tranquilidade para jogar o menino vai ter mais horas e sabe que não vai ser tirado ou vai ser colocado só nos minutos finais então eu acredito que a equipe do Flamengo vai melhorar sim vai melhorar bastante mas também concordo com o Edu não tem a homogeneidade positiva do elenco do Palmeiras são bons muitos bons jogadores juntos tem algumas coisas ali que não dá realmente para entender na equipe do Flamengo mas mesmo assim o Flamengo revela muitos jogadores bons tem uma base muito forte e o Barbieri vem da base eu acredito que ele possa pegar esse bom elenco quase excelente elenco e me peça as boas que estão surgindo aí e revelar mais jogadores para o Flamengo eu acredito que o Flamengo briga sim não sei se pelo título mas entre as quatro cinco primeiras posições eu acredito que o Flamengo termina sim e uma informação para a torcida do Flamengo para todos que nos acompanham aqui a gente para o jogo de quarta-feira do Flamengo da Libertadores Diego está suspenso quem entraria na vaga dele seria o Geovânio só que hoje de manhã ele torceu o tornozelo esquerdo então não se sabe se ele vai compor o ataque do Flamengo na quarta-feira ainda não tenho certeza disso mais um problema para o Barbieri só uma coisinha do Geovânio e o e o pô meu Deus do céu eu já ia falar aqui já esqueci eles tem que dar a mão é exato não mas o Geovânio principalmente e o Guerra do Palmeiras tem que dar a mão e sair andando porque toda vez que eles tem chance para entrar estão voando entram bem voando é sempre assim é impressionante o Geovânio também vai lá Edu só completando a informação Renato e amigos o Hever é por causa da lesão no jogo contra o Vasco teve uma bola na área ele subiu caiu de mau jeito machucou o ombro está fora do jogo contra o River Plate 2 horas 21 minutos este é o ciclo Goiwock vocês estão na companhia de Rodrigo Tonhato Eduardo Mares Kleber Galo e Renato Basila daqui a pouco a gente começa a transmissão então do campeonato sueco segue 0x0 Elfsborg Jöteborg o Jöteborg está tendo um pouco mais de posse de bola mas não está ameaçando o goleiro adversário 21 minutos lá na Suécia e um time que foi apontado aqui como que está jogando o melhor futebol do Brasil o Grêmio do Renato Gaúcho empacou dois empates sem gols o primeiro contra o Inter e agora contra o Lanterna Paraná será que descobriram o jeito de parar esse Grêmio? acho que na minha opinião ainda não Rodrigo acho que assim como o Corinthians a maratona de jogos afetou a equipe do Renato Gaúcho acho que é inegável pelo calendário brasileiro Copa do Brasil Libertadores esse momento que a gente vai mais se aproximando para o final do ano vai ter o afunilamento e eu acho que o time do Renato sentiu isso fez um jogo razoável na Venezuela na terça-feira apesar do gramado conseguiu sair com a vitória e contra o Paraná pelo que a gente viu em melhores momentos um jogo fraco mas na minha opinião o time do Renato sentiu pela maratona de jogos mas eu acho que ainda é um time que vai dar muito trabalho no restante da temporada o problema para o Grêmio é que são pontos que ele não poderia perder o Campeonato Brasileiro é assim que funciona é jogo a jogo três pontos jogo a jogo o Grêmio está perdendo alguns pontos que ele não poderia perder por mais que era um clássico o Grêmio Internacional foi em casa o Grêmio tinha muito mais time para ganhar do Inter 0x0 aí foi até Paraná independente de onde seja de ser na casa do Paraná o Paraná é o último colocado do campeonato o time que ninguém pode perder ponto com o Paraná mesmo na casa deles empatou de novo então eu acho que o Grêmio está arriscando bastante porque esses pontos podem fazer falta lá na frente para mim é bem simples o ponto de vista do Renato Gaúcho e da equipe do Grêmio prioridades são mata-matas eles vão muito bem em mata-mata já ganharam o Libertadores Copa do Brasil vão bem em mata-mata a prioridade deles com certeza é Copa do Brasil por ter uma grana absurda todos os times vão ganhar uma grana absurda dando a Copa do Brasil e Libertadores e aí se der para beliscar no brasileiro o Grêmio vai eu acho que vai ser a mesma levada do ano passado o Grêmio o que eu lamento muito porque lá no Sul a turma está está precisando ter um campeonato brasileiro o Grêmio não ganha desde 96 e o Inter desde 79 então eu acho que eles estão eles não o Inter está em outra situação o Grêmio está desmerecendo um pouco o campeonato brasileiro no momento em que tem vamos ver se daqui a um ano daqui a dois anos não vai sair todo mundo que pelo visto vai sair Arthur vai sair a turma toda Luan daqui a pouco e aí eu quero ver se o Grêmio vai ter vai ser um bom competidor como tem sido nesses últimos dois anos para disputar um campeonato de pontos corridos duas horas duas horas e vinte e quatro minutos rapidinho Eduardo segue vinte e quatro minutos segue zero a zero eu fiz Borg de Eteborg pelo campeonato sueco palavra sua Eduardo Mares isso Rodrigo apenas completando a informação do Renato em questão de desmanche o Arthur já está praticamente fechado com a equipe do Barcelona e o Luan nos últimos dias em Porto Alegre tem o comentário que o Zenit da Rússia vem com a proposta e o Grêmio provavelmente não vai fazer tanto esforço agora para segurar o Luan se chegar um bom dinheiro a equipe do Grêmio vai negociar sim o crack a questão do Luan que o Grêmio já quis negociar antes com a própria Rússia com o Spartak ele que não quis ir para o futebol da Rússia achando que teria uma proposta de um centro maior que dificilmente vai aparecer Luan já perto dos vinte e cinco anos até não sei se já completou essa idade a gente sempre lembra que o futebol europeu vem buscar jogadores jogadores jovens no Brasil talvez a exceção tenha sido o zagueiro do Corinthians do Felipe que saiu já velho velho não nessa idade para o Porto de Portugal mas normalmente eles pinçam aqui jogadores mais jovens o exemplo é o próprio Vinícius Júnior do Flamengo o Paulinho do Vasco que já estão negociados com equipes de fora exatamente eu acho o momento dele era no momento das Olimpíadas aqui no Brasil que ele se destacou bastante ele deveria ter ido quis escolher um centro maior talvez se estivesse na Rússia fosse mais fácil para ele ir para outros clubes da Europa agora eu também acho difícil ele conseguir esses clubes de ponta europeus seja Itália Alemanha Inglaterra Espanha e etc e apenas completando o interesse do Zenit amigos o Grêmio já está disposto a negociar o Camisa 7 por cerca de 20 milhões de euros então se chegar uma proposta da Rússia em torno desse valor o Camisa 7 do Grêmio dá adeus a Porto Alegre e hoje a gente tem outro jogo Inter e Chapecoense fechando a rodada a gente está elogiando aqui o trabalho dos novos técnicos do Carilli do Thiago Largue lá no Atlético Mineiro o próprio Maurício Barbieri no Flamengo não faz um trabalho ruim mas quem não faz um bom trabalho é o Dair Helman do Internacional que a gente lembra que a Chapecoense costuma aprontar para o Colorado o tropeço hoje já coloca em risco o interino o eterno interino do Colorado em risco? Certamente Rodrigo depois da queda na fase anterior da Copa do Brasil para a equipe do Vitória e a perca para o campeonato gaúcho para o Grêmio o Inter que fez uma boa campanha e chegou no mata-mata chegou nas quartas e foi eliminado pelo maior rival o Odair é tido como um técnico que a qualquer momento através de um resultado ruim pode cair ele que não tem a adoração do torcedor colorado e sofre porque a equipe do Internacional apesar de ter bons nomes também falta padrão técnico na equipe do Sul diferente da equipe do Grêmio que deita e rola nas competições o time do Inter vai sofrendo para levar a temporada o maior exemplo foi a eliminação para a equipe do Vitória que é um sério candidato ao rebaixamento o Inter está impressionante a situação que eles estão fazendo eles estão parece que brigando para cair de novo cinco jogos cinco pontos muito mal muito mal o Inter eu não sei não mas o Inter vai ter que brigar contra o rebaixamento não consegue brigar nem por Sul-Americana pelo jeito esse ano está muito muito perdido talvez a parada da Copa do Mundo ajude não só o Inter como os outros times também que estão um pouco bagunçados em pontuação em excesso de jogos mas não dá para ficar esperando esperando a Copa do Mundo parar para isso tem que começar a fazer a pontuação desde já e a Chapecoense vem muito bem no ano com um time escasso mas da mesma forma conseguindo boas pontuações claro de acordo com a própria Chape e na Copa do Brasil que acabou de passar pelo galo o Atlético Mineiro o Inter para mim tem problemas sérios políticos esse é o maior problema do Inter politicagem comandando tudo lá eles se perderam na montagem do time há 4, 5 anos atrás já eles se perderam na organização se perderam em vários detalhes principalmente em trazer o senhor D'Alessandro de volta que isso é uma tranqueira para mim já foi um grande jogador já contribuiu muito com o Inter no momento é uma tranqueira é um cara que vai só causar problema lá dentro entendeu ele divide o grupo ele é dono daquilo ali tudo eu acho que o senhor D'Alessandro é o primeiro a levar o pezinho no traseiro e o problema do Inter é esse é político agora hoje quanto a Chapecoense o Chapecoense vai armar outro ferrolho maldito especialidade do senhor Fred Flinson Gilson Kleina ele vai botar 18 volantes e 77 zagueiros contra o Inter fechar a casinha esperar uma bola ou levar o 0x0 para casa eu acho que o Inter não tem condição de vencer esse ferrolho porque na verdade o meio campo do Inter marca mal e arma muito pouco então eu acredito que vai ser se para o Palmeiras foi difícil com a oscilação do time do Palmeiras que é normal de um técnico novo na temporada foi muito difícil o gado da Chapecoense aqui dentro eu acho que para o Inter vai ser mais difícil ainda mas do jeito que futebol é vai todo mundo calar minha boca e vai ser 5x0 para o Inter à noite enfim é isso que eu vejo famoso pé frio é 2 horas 30 minutos segue 0x0 na Suécia entre Elfsborg e Janteborg pelo Campeonato Sueco a gente tem pergunta aqui do nosso ouvinte o vitinho de João Pessoa sobre o Rogério Sene se o Rogério Sene colocar o Fortaleza na Série A ele pode treinar um time maior na próxima temporada e qual time se encaixa com o Rogério Sene de treinador só pegando o gancho o Fortaleza é o líder da Série B boa campanha de Rogério Sene lá no Ceará são 16 pontos conquistados boa campanha após equipe também deslanchar no começo do Cearense começaram acho que até invicto ficou um bom tempo sem perder só que chegou nos clássicos e Rogério Sene perdeu como já havia acontecido no próprio São Paulo na temporada passada a bucha de vocês vai lá a ordem alfabética então começa comigo muito bom o Fortaleza é um time que está sendo muito bem organizado pelo Rogério Sene na parte do ataque o Gustago não sei se a torcida do Corinthians tem saudade dele mas o Gustago está indo muito bem praticamente todos os jogos deixando dele e hoje se não me engano é o artilheiro nacional quem fez mais gols no ano até então o Rogério Sene eu acho que agora sim ele começou da forma correta ter ido para o São Paulo como primeiro clube para ele dirigir na minha opinião não era o momento ainda ele tinha que começar de baixo pouco a pouco porque a responsabilidade de ter comandado o São Paulo era muito grande se ele subir com o Fortaleza eu na minha opinião não mudaria de time continuaria no Fortaleza para fazer na continuidade no trabalho no Fortaleza caso o Fortaleza claro é difícil para um time que sobe da série B e não tem tanta não é tão grande quanto os outros não sei como é que eu posso expor isso o Fortaleza tem a sua grandeza mas não é um time de primeira linha nacional na minha opinião ele deveria continuar o Fortaleza se o Fortaleza não fosse bem no campeonato aí sim ele deveria procurar outro clube mas ainda não entre os primeiros clubes nacionais talvez um Atlético Paranaense um Curitiba que está na segunda divisão talvez algum outro time mas eu na minha opinião o Rogério Cerno não deveria não deveria deixar o Fortaleza caso venha a subir de série também concordo com o Kleber sobre o Rogério vai fazendo uma boa campanha tanto no campeonato brasileiro que está liderando também no estadual a questão do povo brasileiro não valorizar o vice campeonato é muito séria ele fez um bom campeonato estadual com o time com o time do Fortaleza perdeu na final para o Ceará mas vai fazendo também uma belíssima campanha na série B na minha opinião um candidato a seguir o Fortaleza entrar na série A ano que vem e na minha opinião se eu fosse o Rogério eu seguiria no Fortaleza ganharia mais experiência mais confiança mas é claro que levando o time de Fortaleza a uma série A ou talvez um título de série B pelo resultado e pelo nome Rogério Cerno ele teria sim mercado em um outro time grande bom irmãos e ouvintes queridos da nossa Goi Rock eu já penso o seguinte eu já acho que o Rogério Cerno é um cara inteligente é um cara que viveu 30 anos de futebol até hoje não é trouxa está longe de ser só que baixou a bolinha dele vai começar um trabalho está começando um trabalho muito bom no Fortaleza aonde ele deveria ter começado talvez no sub-20 do São Paulo se quisesse começar no São Paulo enfim num lugar onde ele é maior que o clube né porque isso já ajuda facilita muito para o ego dele mas que ao mesmo tempo vai dar um pouco mais de tranquilidade para trabalhar ser maior que o clube nesse caso dá tranquilidade para ele errar porque ele perdeu o campeonato cearense para o Ceará apesar de ter feito uma campanha melhor o time jogar melhor que o Ceará mas acabou perdendo porque é clássico e clássico não tem essa não tem time melhor não tem time pior não tem nada é rivalidade a camisa contra a camisa e aí é muito de fase e é muito de atitude naquele dia naquele momento então o Rogério está realmente fazendo um bom trabalho na equipe do Fortaleza está implantando as ideias dele devagar no São Paulo ele chegou implantando tudo de uma vez só eu acho que no Fortaleza ele está tendo mais tempo acho que ele aprendeu muito com o que aconteceu no São Paulo e eu acredito que ele tenha possibilidade e sim possibilidade real de subir com o Fortaleza entre as quatro posições se vai ficar em primeiro eu não sei porque ainda vai ter depois da Copa muita oscilação ainda mas eu acredito que ele está fazendo um excelente trabalho no Fortaleza devagarzinho pouco a pouco e devagar se chega ao longe como diria o outro eu vou mais além até na questão se o Rogério Senni subir com o Fortaleza se ele conquistar o acesso ele não vai ter muita pressão do jeito que a gente conhece o Morumbi para pedir o retorno do mito? sem dúvida nenhuma Rodrigo o Rogério ele é muito bem visto pela torcida São Paulina por menos foram muitos e muitos anos defendendo o gol São Paulino ganhando títulos e tendo apelido de mito e quando ele foi demitido pela atual diretoria do São Paulo pelo Leco a torcida do São Paulo não culpava o Rogério pelos maus resultados a torcida culpava o próprio time e a diretoria se a gente pode dizer que ano passado o São Paulo passou por um momento turbulento de janeiro a dezembro o Rogério ele não foi tão cobrado pela torcida quanto diretoria jogadores o Fortaleza o Fortaleza vem muito bem o Rogério vai ser pedido pelo São Paulo pela campanha que ele está fazendo vamos ver se vai manter essa campanha até o final do campeonato o Fortaleza que o próximo jogo do Fortaleza é contra o penúltimo colocado o Criciúma que tem apenas um ponto em casa ainda então o Fortaleza vem fazendo muito bem feito o seu trabalho na Série B está com 16 pontos nenhuma derrota 5 vitórias e 1 empate e se subir o Rogério Senna vai ser pedido pelo São Paulo caso a Gui não dê um jeito no clube e não fique até o final do ano mas não sei não sei se seria o momento do Rogério Senna voltar na minha opinião o Rogério Senna não tem que voltar para o São Paulo tão cedo não por causa da diretoria e etc mas eu acho que não é o momento ele tem que dar um passo de cada vez e ir crescendo aos poucos quando for o momento certo vai para ser bem recebido no Morumbi e para que possa fazer um bom trabalho no Morumbi tenho certeza de que vai fazer um bom trabalho diferente do que aconteceu que nem o Eduardo falou muito bem sobre o que aconteceu devido à diretoria do São Paulo é tem que dissociar a imagem dele do goleiro não adianta e é por isso que eu digo que eu acho que ele está no caminho certo ele está longe do São Paulo eu não voltaria se fosse agora acho que nem pagaram 5 milhões a dívida da multa recisória dele que ele meteu a faca no São Paulo e com razão porque ele sabia que ia ser mandado embora na primeira fase ruim então por isso que eu digo é um cara inteligente é um cara do futebol é um cara que vai vai ajudar muito essa nova geração de treinadores com certeza ele vai ele vai ele vai longe mas eu acho que ele precisa dominar o ego dele baixar a bolinha dele ele se acha demais e eu particularmente tenho uma tendência a não valorizar quem se acha demais porque eu acho assim um cara que está começando uma nova função ele como goleiro foi um gênio um grande jogador um grande goleiro referência da equipe de São Paulo mas como treinador ele está começando então tem que começar com a bolinha bem baixinha bem longe mas é um cara que vai vencer e se eu fosse ele não voltava para o São Paulo tão cedo 2 horas 38 minutos segue 0 a 0 na Suécia o jogo entre Elfsborg e Jöteborg partida que é válida pela nona rodada do Alssvenskan o campeonato sueco de futebol mas a gente vai daqui a pouco para o jogo você que está aqui na nossa escuta querendo acompanhar a partida espere um pouquinho mais a gente continua no plantão até porque hoje teve apresentação já de alguns atletas a granja como Maria se apresentando para começar a preparação para a Copa do Mundo um deles foi Neymar e aí que entra a minha pergunta que eu quero saber de vocês o Neymar ele ficou um longo tempo contundido voltou a treinar na semana passada no Paris Saint-Germain com bola mas ele vai começar a Copa do Mundo sem ritmo de jogo o Brasil vai fazer dois amistosos um contra a Áustria em Viena e outro contra a Croácia em Liverpool será que vale a pena ter o Neymar de titular mesmo estar 100% neste início de Mundial lembrando que estamos a menos de um mês para o início da Copa da Rússia de novo pela ordem alfabética eu começo o Neymar eu fico um pouco eu fico um pouco receoso quanto ao Neymar porque assim como muitas pessoas ficam eu gosto muito do futebol do Neymar é óbvio não tem como não gostar porém o Neymar ele ele às vezes na seleção ele quer pegar uma culpa uma responsabilidade que não cabe só a ele sim ao time todo e talvez porque a própria torcida faça isso ritmo de jogo para o Neymar acho que não é tão necessário o cara sabe jogar bola e está acompanhando a equipe a seleção brasileira nos treinamentos na Granja Comari mas a gente sempre fica com o pé atrás afinal é seleção brasileira é Copa do Mundo não é qualquer campeonato eu espero que o Neymar volte com força total e da melhor forma e se recupere muito bem mas ele não pode também deixar de baixar a bola dele na seleção e dividir a responsabilidade com os outros componentes da seleção e principalmente com o Tite mas o Tite sabe fazer isso muito bem sabe organizar muito bem o time dessa forma e dividir os egos e controlar os egos na seleção brasileira sobre a falta de ritmo Rodrigo e amigos eu acho que eu na minha opinião acho que eu não eu não tenho tanto receio porque foi feita uma programação se não for a melhor uma das melhores possíveis para o Neymar tanto em questão técnica quanto em questão física e eu acho que o Neymar vai ter esses dois próximos amistosos do Brasil contra a Croácia e eu não me lembro qual é a outra que ele vai poder adquirir uma confiança de jogo tanto física quanto técnica também que ele disse em entrevista recentemente que ele tem ainda tem o receio de fazer alguns movimentos por causa da lesão mas acho que se for a questão falta de ritmo acho que a gente não vai ter tanto para se preocupar eu no caso teria mais a preocupação se ele fosse até o final da temporada e aí o acúmulo de jogos um desgaste que muitos jogadores vão sofrendo que vão sofrer na Copa pela temporada extensa também olha eu eu já penso o seguinte esses amistosos são fundamentais para dar esse ritmo de jogo para ele a volta dele é muito aguardada mas eu se fosse o Tite focaria bastante também numa seleção num time sem ele o Neymar é um cara que desequilibra é um dos poucos gênios do futebol que nós temos hoje em dia só que para mim ele vai trilhar o caminho do Ronaldinho Gaúcho daqui a pouco ele já está eu acho que ele não vai nem conseguir ser melhor do mundo como o Ronaldinho foi eu acho que é muita balada é muita é muita muito muito foco fora do futebol então eu acho assim o Neymar precisa entender que ele é mais um do grupo ele faz a diferença sim mas sabe a própria Alemanha do 7x1 comprovou para a gente que jogador sozinho não faz nada então eu acredito que o Tite é muito inteligente com relação a isso e é muito senhor do vestiário eu acredito que ele vai conseguir colocar o Neymar no lugar dele agora realmente a questão de ritmo de jogo para mim não é nem o mais importante para mim é a confiança dele no tornozelo dele ele já deu mostras entrevista para o Zico entrevista para não sei quem dizendo que está realmente receoso está com medo ainda sente dor e eu acho que o principal é isso jogar com dor eu lembro do Zico em 86 um monstro sagrado que com dor perdeu um pênalti besta contra a França e depois todo mundo se perde do resto da história agora eu acho isso a seleção está pronta o Daniel Alves vai fazer uma falta absurda na liderança até muito mais do que jogando muito mais do que em campo é com o futebol dele eu quero dizer mas eu acredito que o Tite vai ter um um tempinho aí para conseguir treinar o time e também achar a melhor solução caso o Neymar não seja lançado enfim tem algum problema e tenha que ser lançado aos poucos na seleção a minha dúvida é até pegando também o gancho que o Renato disse do Rogério Senni ser maior que o Fortaleza é que a badalação do Neymar está tanto em cima dele que chegou acho que até o absurdo de ele ser maior hoje que a seleção brasileira tanto que a gente já viu isso em 2014 que foi armado um esquema para o Neymar conquistar a Copa de 2014 o que a gente viu que foi um grande absurdo mas essa fama dele só está aumentando então e o Brasil terá três jogos de certa forma dois desses bem complicados contra a Sérvia que é um time bem ríspido que bate bastante e o Neymar vai sentir isso principalmente que provavelmente o marcador dele deve ser o Ivanovic todo mundo lembra do Ivanovic do Chelsea que aquele gosta de um tornozelo adversário e também da Suíça que é um ferrolho a Suíça que se especializou em ser muito bem defensivamente a gente até lembra que a Suíça foi a única seleção a ganhar da Espanha daquele grande time espanhol em 2010 até por isso é a questão do Brasil isso então está essa questão também da questão do Neymar porque muito se espera que ele resolva para o Brasil colocando a minha opinião de certa forma até errada porque ele não está nesse nível nunca esteve no nível de Romário de Ronaldo de Rivaldo de Ronaldinho Gaúcho e também terá essa questão física bem ninguém mais quer comentar então sobre o assunto então segue o jogo não, era o Edu eu deixei eu deixei o espaço para o Edu falar ah sim sobre essa parte de questão de quem é maior não há dúvida que ainda o Neymar ainda está em degrau em degrau de seleção brasileira em degrau europeu abaixo do Ronaldo do Ronaldinho do Romário em degrau europeu do Messi do Cristiano Ronaldo na minha opinião o Neymar ele tem potencial para atingir esse degrau se não for para superar para igualar no mesmo nível mas o pensamento de vida que ele tem a cada dia mais complica essa chance esse sonho que ele tem eu acho que essa não é nem a meta do Neymar o Neymar ele diferente dos outros o foco dele não dá para comparar ele com o Cristiano Ronaldo e com o Messi nessas questões ele está indo se ele for para o Real Madrid ele vai continuar sendo o segundo assim o segundo a segunda ou terceira opção do Real Madrid assim como no Barcelona ele foi a segunda ou terceira opção de sucesso de responsável pelo time quando ele foi para o PSG desculpa PSG é um time que tem muito dinheiro comprou gente para caramba e parou na Champions e ganhou o campeonato francês disputando com times que desculpa o campeonato francês não é parâmetro o Neymar eu não sei ele não vai chegar nem a ganhar uma bola de ouro não vejo ele entre os três faz um tempinho já o Neymar está devendo muito mas talvez seja até pelo que o Renato falou muita festa muita balada muita Bruna Marquezine queria eu mas não sou eu o Neymar então segue o jogo fora também a pressão psicológica que o Neymar ele sabe que esses três meses fora do futebol é bom para se preparar para a Copa mas também acaba com a possibilidade um pouco da possibilidade de ser melhor do mundo nessa temporada o Paris Saint-Germain não chegou às finais da Champions League ele ficou de fora do restante do campeonato francês e vem uma cobrança pessoal que a única chance dele ser melhor do mundo desse ano é sendo campeão com o Brasil e tendo um grande destaque na Copa se não for assim o egípcio Salah toma a terceira vaga e fica entre Salah Cristiano Ronaldo e Messi o melhor do mundo só para finalizar Rodrigo é exatamente isso que ele falou para mim jogador que quer ser melhor do mundo reticências foi isso é a gente entendeu o recado então duas horas 48 minutos Jeterborg e Alvesborg terminaram o primeiro tempo terminou o primeiro tempo na Suécia jogo empatado sem gols a gente vai fazer a transmissão do segundo tempo daqui a pouco eu Rodrigo Tonhato na companhia do Kleber Galo então a gente tem mais um tempinho aí duas horas 48 minutos lembrando que você ouvinte da Goi Rock participa aqui do ciclo pelo WhatsApp mande o seu recado pelo nosso número que é 11979998778 repetindo 11979998778 também pelas mídias sociais da rádio arroba Goi Rock no Facebook e Twitter arroba Rádio Goi Rock no Instagram e também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio algumas seleções acabaram divulgando a sua lista nessa segunda-feira Espanha Bélgica alguns nomes ficaram de fora na Angolan entre outros quem vocês acham que pode fazer frente ao Brasil porque a a Espanha ninguém dava muita bola pra ela até os amistosos da data FIFA agora de março enfiou seis na Argentina e a Bélgica sempre aquela questão também a geração bélgica falei a geração belga desculpa pessoal desculpa erro geração belga que chega muito forte mas que nunca passa da expectativa o que a gente pode esperar dessas duas equipes na Copa do Mundo já dando a minha opinião vejo a Espanha até com expectativa de título na Rússia eu acho que a Espanha está bem à frente da Bélgica a Bélgica eu não vejo claro vai ser uma seleção que vai dar trabalho na Copa do Mundo a Bélgica sempre foi uma seleção que deu trabalho foi uma pedra no sapato de outras seleções no caminho para a vitória para a taça do mundo mas eu acho que a Bélgica não chega muito longe no máximo quartas de final na minha opinião mas a Espanha vai fazer frente com outras seleções inclusive com o Brasil está com uma seleção muito bem posta e Niesta desculpa não tem como não colocar ele como principal e armador o mestre do time da Espanha a Espanha vem forte assim como para mim outras seleções vem fortes são Argentina que nunca dá para descartar Alemanha e França para mim as cinco maiores possibilidades de ganhar a Copa do Mundo Brasil Argentina Alemanha França e Espanha eu concordo desculpa é você pela ordem alfabética vamos seguir pela ordem alfabética então tá bom analisando essas seleções que divulgaram os 23 inscritos hoje Rodrigo a Bélgica tirou o Naigolan o Naigolan é um caso um pouco parecido no caso brasileiro do Luan que é por questão tática e questão técnica não desculpa só a questão tática no Naigolan tá fora eu acredito que a Bélgica na minha opinião é um novo México joga como nunca e perde como sempre ao contrário da Espanha que vem que vem com chances de ser campeão eu acho que essa seleção é muito muito mais forte do que a de 14 e tem uma boa mescla de experiência com Sérgio Ramos do Piquet e Iniesta e com as novas gerações chegando com Koke com o Sal Guinness da equipe do Atlético de Madrid e Lucas Vazquez e Asensio a seleção espanhola se candidata ao topo esse ano em 2018 eu concordo com o Kleber com relação aos favoritos e eu só coloco pra mim a França seria a minha favorita acima de todas as outras equipes se não tivesse o Didier Deschamps se tivesse um treinador de verdade agora muitas opções da equipe da França muitas opções uma molecada voando uma molecada excelente em todas as opções se a França não ganhar esse ano é bem provável que ganhe em 2022 eu só penso que a seleção da Espanha é forte vai ser sempre forte inclusive o ditado que o Edu falou do México joga como nunca e perde como sempre antigamente era da Espanha até 2010 então eu acredito que a Bélgica não tem não tem uma unidade entre os jogadores eu acho que são bons muito bons jogadores mas que não na seleção eles não formam uma unidade não formam uma coisa só até o treinador deixa também a desejar se a Bélgica tivesse um treinador de mais nome de mais pulso um cara um conte da vida por exemplo aí sim eu colocaria a Bélgica entre os favoritos de resto eu concordo com os favoritos como o Kleber citou bem duas horas cinquenta e três minutos já estamos chegando perto do final do programa mas antes de Renato Basila e Eduardo Mares derem o seu adeus vamos com mais uma música aqui na Goin Rock e assim voltaremos para o final do programa e na sequência tem campeonato sueco tem Elfsborg e Juteborg que empatam sem gols neste momento então vamos com Rise Against The Violence na Goin Rock Web Rádio e Juteborg e Jute我在 e Juteborg e Juteborg e Jute Merry e Juteors e Juteborg e Jute gospel Como já dizia o ditado, tudo que é bom, infelizmente, tem um fim. E o nosso ciclo Gainrock dessa segunda-feira está chegando ao final, duas horas e cinquenta e sete minutos. Daqui a pouco a gente vai para Jöteborg, Elfsborg, Elfsborg, Jöteborg, pelo campeonato sueco de futebol. Eu começo aqui a despedida, chamando ele, um dos grandes narradores das web rádios brasileiras, Renato Vazila. Nossa senhora, a responsa que o cara joga nas minhas costas, não sou nada, estou aprendendo aí com todo mundo e fazendo muita coisa que eu gosto aqui. Rodrigo, obrigado pelas palavras, obrigado ao Kleber, ao Edu pela participação, achei incrível participar, a gente poder debater, conversar. É impressionante como duas horas passam voando, era uma hora ainda, como passa voando. Mandar um abração para todo mundo aí que acompanhou a gente, lá sua Tietá, aquela galera toda que eu falo sempre. E mandar um abraço especial para o Carlos Gomes, Jardim Santa Cruz, mais conhecido como Carlão, brother nosso que trabalha aqui no condomínio, grande irmão, grande corintiano e parceiraço mesmo. Esse é gente boa demais, um grande abraço para você, Carlão. E boa transmissão para vocês aí, irmãos. Até a próxima. Obrigado ao Renato, agora também chamo ele, o novinho aqui da Go e Rock, mas com voz de experiente, hein, que vozeirão. Eduardo Mares. Isso aí, Rodrigo, agradecer a participação, o convite. Agradecer ao Renato, ao Kleber, aos ouvintes da Rádio Go e Rock. Se o Renato está aprendendo, imagine eu. Agradeço a todos e ótima transmissão para vocês. Boa tarde. Obrigado, Eduardo. Agora também o Kleber, que vai se despedir do ciclo, mas vai ficar aqui porque tem campeonato sueco. Acho que teve um pequeno problema com o Kleber, daqui a pouco ele aparece aqui na nossa transmissão. Agora sim. Opa, vamos lá. Queria agradecer a presença de vocês sempre, né? Estou aprendendo muito com todos vocês, Renato, você também, Rodrigo e o nosso Eduardo Mares, nosso amigo. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer também a presença de todas as pessoas que acompanharam a gente. Agora vai ter campeonato sueco. Mandar um abraço para a galera que acompanha a gente aqui da SNP. Alguns amigos meus que estão acompanhando, queriam fazer perguntas, mas não conseguiram. Mas deixa para a próxima. Todos os dias vai ter nosso programa aqui, o ciclo Go e Rock. E vamos que vamos, que tem campeonato sueco para nós acompanharmos. Então, muito obrigado a todos. O Júlio também, que infelizmente teve um pequeno problema, não pôde estar conosco nessa segunda-feira, mas o ciclo Go e Rock volta amanhã a partir da 1 da tarde, discutindo amanhã um pouco mais, né? Não só sobre futebol, vamos dar uma rodada também. O Brasil tem título inédito no rugby, finais do novo Basquete Brasil. Então, a gente tem muito o que conversar amanhã, mas também com muito futebol. Futebol, muito obrigado a todos e até daqui a pouco, né? Porque já já voltamos. Go e Rock, atitude no seu ouvido. Boa tarde, ouvintes da Go e Rock Web Rádio. São três horas, um minuto. Este é o marcador Go e Rock e vamos trazer partida entre Elfesborg e Janteborg. Partida válida pela nona rodada do Aos Svenskan. A gente pede desculpa para os ouvintes, né? Porque a gente anunciou o jogo a partir das horas da tarde, só que deu uma... Estava tão bom o ciclo Go e Rock que não tinha como interromper a transmissão mais cedo do nosso programa de debate. Então, o primeiro tempo já terminou. Está 0x0 na Suécia. Eu sou Rodrigo Tonhato e a gente terá a companhia nos comentários dele. Kleber Cocoricó Galo. Exatamente, estou aqui junto com você para a transmissão de mais um campeonato. Vamos ver se hoje a gente não sofre tanto com os nomes dos jogadores dos times. Apenas para trazer para cá, Elfesborg é um time que vem nos últimos cinco jogos. Teve duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, que foi no dia 19 do 4. Então, já faz um mês que eles não ganham. Só dois empates e uma derrota. E a última derrota, que foi dia 14, foi por 5x0. Então, o time já vem aqui segurando esses maus resultados, vamos dizer, se podemos falar assim. E o Gotemborg é o que a gente pode falar. Dos últimos cinco jogos, três vitórias, duas derrotas, mas o último jogo foi uma derrota para o terceiro colocado, o Norkborg, eu confirmo, Norkoping. Olha a gente sofrendo já com os nomes. Então, eles vêm aqui em busca de um empate, uma vitória ou uma derrota, como a gente sempre diz, né? Pode ser isso, pode ser aquilo ou vice-versa. Já estamos com o jogo quase começando o segundo tempo. Já começou o segundo tempo, acabou de começar o segundo tempo. Vamos para a escalação dos times. Posso passar? A vontade, Eduardo. Desculpe, Kleber. O Eduardo volta daqui a pouco, né? O Eduardo, então, ele também vai participar da transmissão, mas volta daqui a pouco. Escalações de Elfsborg, Janteborg e Kleber Galo. Vamos lá. Elfsborg vem com o número 1, Stern, no gol. Na lateral, Gustavsson, número 7 e Caíbe, do outro lado, número 13. Na zaga, Drezevich, 14 e Nilsson, número 12. No meio de campo, Ishizaki, 24, Holmen, número 8, que já está com o cartão amarelo no jogo, Olson, número 18 e Landeval, número 10. Na frente, Dier, número 23 e Jebali, número 11. O Gottenborg vem com o Dalberg, número 12, no gol. Na linha de defesa, vem com o 3, 4, 3. Starfelt, número 4, Kalizir, número 26 e número 6, Eriksson. No meio, Salomosson, número 2, Wernersson, número 20, Diskerud, 42 e Erling Mark, número 19. Na frente, Olson, 24, Engvall, número 16 e Karajshilvli, número 22. Estão escalados os times. Vamos lá para o segundo tempo. Eu não lembro de jogador georgiano, acho que desde o Kaladze, né? O zagueiro, barra lateral, que jogou no Milan. Karajshilvli, a equipe do Geteborg. Jogo com a equipe do Geteborg, vai tentando sair, quase se complica. O Starfelt abre na esquerda com o Eriksson, Eriksson domina no campo defensivo. Abre na esquerda para a passagem no Wernersson. O Wernersson faz o passe, buscando a parede do Engvall, que domina de costas contra a marcação. Mas chega a primeira, afasta de lá a marcação, com o Drezevich. A bola fica no meio de campo com o Holmen. Holmen toca, curto para o Ishizaki, tenta o lançamento. Vai trocando passos pelo lado direito, a equipe da casa, o Elfsborg que joga na... É meio complicado. Buras, Buros, Arena, Buros, Arena. Mas aí a gente também não vai entrar muito nessa questão da língua sueca. Porque é bem difícil, lá vai de novo a equipe. Geteborg recuperou a pós-de-bola, avança o Salomonsson, tenta a tabela curta ali com o Karajshilvli. Tenta jogar a bola na frente, mas saiu com bola e tudo. Colocou muito na frente a bola. É reposição para o goleiro Elgar. O goleiro da equipe do Elfsborg, Elfsborg equipe que já foi campeã da Suécia. Mas a gente explica isso daí durante a nossa transmissão. Lembrando que você, ouvinte, participa aqui conosco pelo WhatsApp da rádio. O número é 11979998778. Repetindo, 11979998778. Também pelas mídias sociais da rádio, arroba Goiroc, Facebook e Twitter, arroba Rádio Goiroc no Instagram. Também pelo nosso aplicativo, por mensagem de texto ou mensagem de áudio. Sempre dizendo o nome, a cidade de onde você está falando. E no plantão temos Eduardo Mares. Boa tarde, ouvintes da rádio Goiroc. Caiu o primeiro técnico na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará demitiu hoje o técnico Marcelo Chamusca, que já contratou o experiente auxiliar técnico de Dunga na Copa do Mundo, Jorginho. É reposição para a equipe do Elfsborg. Joga a bola para frente o Elgar, buscando ali pelo lado direito a passagem do Isshizaki. Teve um toquinho ali do Gebale, mas quem chega primeiro afasta de lá o Gisquerud. Mandando a bola para frente, domina a bola no peito. Engval deixou escapar. Toca curto com Olsson, Olsson domina, consegue girar contra a marcação. Abre na direita para a passagem do Salomonsson. Quatro minutos no segundo tempo, 0x0. O marcador que acaba recomeçando na defesa com o Starfeld. Starfeld mandando o círculo central do gramado com o Erling Mark. Toca curto de novo com o Starfeld, que abre na esquerda para a passagem do Ericsson. Ericsson manda com o Werner. O Werner pressionado, recomeça com o seu zagueiro, com o Ericsson. Um pouquinho mais à frente contra o Isshizaki. O Jorginho tenta chegar ao campo de ataque, mas não consegue ameaçar o gol defendido pelo Elgar. Juteborg que começou bem a partida, depois o Elfesborg equilibrou. As duas equipes tiveram oportunidade de gol, mas 0x0 o marcador. Lançamento buscando a passagem pelo centro do Karachi Ville. Chega primeiro o goleiro. Elgar domina e vai sair jogando com os seus companheiros. Na tarde desta segunda-feira, 21 de maio de 2018. E a Goenrock traz a emoção do esporte para você. Cinco minutos, a etapa final. Elfesborg 0, Juteborg também 0. Na partida válida pela nona rodada do Auschwitz, o campeonato sueco de futebol. O marcador Goenrock, oferecimento da Acoshop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acoshop.com.br. Acoshop com dois cês e também da DK Negócios e Esportes, que apoia a Goenrock e a sustentabilidade no esporte. A DK auxilia seu clube ou entidade esportiva a desenvolver projetos sustentáveis e a captar verba para estes projetos. Saiba mais acessando o Facebook da DK em facebook.com.br. DK Negócios. Lá vai de novo o Elfesborg pelo lado direito. Tenta a tabela com o Stavson. Lançamento à frente buscando a passagem. Do Jebali dominou na área, mas a arbitragem para e marca falta. É falta para a equipe visitante. O Janteborg que joga com seu belo uniforme tradicional. Camisa listrada nas cores branco e azul. Shorts azul, meiões da mesma cor. O Elfesborg, equipe da casa. Camisa amarela, meiões amarelos e shorts negro. Sai jogando a equipe do Janteborg no campo defensivo. Domina a bola. O centralizado, o Calizir. Calizir carrega ali até o lado direito, chamando o Starfeld. Starfeld tenta avançar um pouco. Passe um pouco mais à frente. Domina a bola do Disquerude. Tem que recomeçar na defesa. Chutão para frente do Calizir. Só que o passo foi muito forte para o Lingmar. Que tem que recomeçar com o Disquerude. Quase, quase perde a bola. Manda na esquerda para a passagem do Wernerstam. Wernerstam centraliza com o Olson. Olson tem espaço para avançar. Tentou o passe para o Engvall. Chega primeiro. Afasta de lá a defesa do Elfesborg. Mas volta de novo com os visitantes. Coloca a bola na frente. Vai avançando. Vai tentar o chute de fora. O Disquerude não conseguiu achar espaço. Faz o cruzamento na área. Passa por todo mundo. Quem chega nela. Toma frente. É o Gustafsson que dá um bicão para frente. Ali na chegada do atleta do Juteborg. Do Engvall. E a bola vai direto pela linha lateral. É lateral para a equipe da casa. Kleber Galo. Qual a expectativa desse jogo? Expectativa não, né? O jogo já está no segundo tempo. Como você está enxergando a partida? Zero a zero. Pois é. É um jogo aparentemente muito equilibrado, né? O Elfesborg precisando da vitória. Precisando de pontuar. Porque em oito jogos fez apenas cinco pontos. E é o antepenúltimo no campeonato sueco. Diferente do Jutenborg. Está em décimo lugar com doze pontos. Mas se tiver uma vitória fora de casa. Consegue chegar até o quinto lugar do campeonato. Um jogo bastante equilibrado. Os dois times com posse de bola muito parecidos. Tentando alcançar o gol. A meta. O gol. Mas não está conseguindo. Logo. E continua zero a zero. Um jogo lá e cá. Vamos ver quem consegue abrir o placar. Para a gente começar a narrar gols nessa rádio. Que nem foi no jogo do Aljazeera. Não esqueço, hein? Aljazeera e Persega. Por exemplo, você tirou do fundo do baú. Quem só espera que não seja igual àquele da Libertadores. Hein, Cleber? Aquele da Libertadores. Acho que foi o pior jogo que eu já trabalhei em toda a minha vida. É, o Portenho conseguiu ainda encontrar um gol no final do jogo e conseguir a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Mas vamos combinar. Aquele jogo foi bem difícil. A gente conseguiu passar a dificuldade para quem estava na audiência da Gol e Rock Web Rádio. Lava Janteborg tentando chegar ao campo de ataque. Domina a bola. Centraliza o Olson. Abre na esquerda para a passagem do Wernerstam. Wernerstam tem espaço. Salomunson pede a bola do outro lado. Continua avançando. Pode fazer o cruzamento. Ele tentou o passe na área buscando. O Karachi Vila chega primeiro e afasta de lá a defesa do Elfsborg que tenta chegar ao campo de ataque. Estamos com oito minutos e meio. Zero a zero. O marcador na Boros Arena. E a equipe da casa vai trocando passes no seu campo defensivo. O Elfsborg que já foi seis vezes campeão sueco. A última no ano de 2012. Lembrando que o calendário sueco dos países nórdicos. Na verdade da Suécia, Noruega e Finlândia. Já que a Dinamarca adotou o calendário europeu. É parecido com o brasileiro. Começa no início do ano e termina lá para novembro. Então o Elfsborg campeão pela última vez em 2012. Já o Janteborg é o segundo maior vencedor do campeonato sueco. Perde apenas para o Malmo. O atual bicampeão. O Janteborg que venceu pela última vez o título no ano de 2007. Já faz tempo, hein? Faz muito tempo já que não conquista o título da competição. Ela vai o Janteborg de novo. Passe à frente. Se movimenta. Recebe a bola. Careste Filho corta para o centro. Tenta passar pelo segundo. Tem que recomeçar porque sobe a marcação. Passe para o Starfield no círculo central do gramado. Toca um pouco mais à frente com o Alizeiro. Deixa a bola passar. Tenta a tabela contra o Esquerude. Esquerude tem espaço. Toca curto com seu companheiro. Vamos chegando a 10 minutos da etapa final. Mas chega primeiro. Afasta de lá o perigo. O Rollman tentando puxar o contra-ataque na Boros Arena. O Elfsborg tentando chegar ao campo de ataque. Puxa a bola. O Dier pelo lado esquerdo. Passe para o Lunderval. O Lunderval ali vai enfrentar a marcação adversária. Lá vai o número 10. Vai entrar dentro da área. Colocou na frente. Foi até ali de fundo. Vai fazer o cruzamento. A bola bate na marcação do Kalizer. Chega de lá e afasta o Starfield. A bola vai direto pela linha. Lateral é lateral para o Elfsborg. Pelo lado esquerdo. Lateral já cobrado. Mas o jogo está paralisado. Porque ficou caído no gramado. Ao que parece é o Starfield. O número 4 da equipe do Jöteborg. Não, não. Acho que foi o... Não, o Kalizer. Foi o Kalizer que ficou caído ali. Levou a bolada do Lunderval. Após o cruzamento. E a Gwenlock traz a emoção do esporte para você. 10 minutos e meio do segundo tempo. Elfsborg 0. O Jöteborg também 0. Em partida válida pela nona rodada do Auschwitz. Um campeonato sueco de futebol. Eduardo Maris. Às 8 horas o Internacional recebe a equipe da Chapecoense no Beira-Rio. Fechando a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Tonhato. O marcador Gwenrock. Oferecimento da AcuShop. AcuShop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas. A loja no site acuchop.com.br. AcuShop com dois C's. Público divulgado. Temos 11.735 torcedores no estádio. E algumas torcedoras. Meu Deus do céu, hein? Não vou perguntar para o Kleber, porque já é um homem casado. Olha, ainda bem que a Suécia vai para a Copa. Ainda bem que a Suécia vai para a Copa? Ainda bem que a Suécia vai para a Copa. Viu? Muito bem representada pela sua torcida feminina. Que beleza, hein? Jogo reiniciado. Lava de novo a equipe do FC Warp pelo lado esquerdo. Tenta o cruzamento na área. O Caíbe afasta de lá. Defesa de Alteborg. Tem a chance de puxar contra-ataque. Mas quem chega primeiro é o Gustafsson. Toca curto pelo lado direito. Tentou passar pela marcação. O Gevalli chega primeiro. Afasta de lá. Marcação lateral. Que será cobrado pelo próprio Gevalli. Tocando curto com o Gustafsson. Tenta achar espaço. Mais uma vez. Volta com centroavante. Tenta o drible. Mais uma vez. Tenta a tabela ali com o Gustafsson. Joga a bola dentro da área. Afasta de cabeça o Calizir. A bola vai sobrar pelo lado esquerdo com o Caíbe. Toca de cabeça para trás. Com o Holmen. Vai avançando. Toque curto. Com o Lunderval. Abre de novo na esquerda. Para passagem no Caíbe. Chutou direto. Aí foi fanfarrão. A bola subiu muito. E foi direto pela linha de fundo. Elfsborg tentando chegar ao campo de ataque. Kleber Galo. Pois é. Diferente daquele jogo que você relembrou. Do seu porteio. Podemos ver dois times com muito boa técnica. Muito bom toque de bola. Tentando alcançar. A meta do gol. Mas não consegue. Porque a marcação também é muito forte. Muito bem colocado o time adversário. O Elfsborg tentando fazer valer a facilidade. Vamos dizer assim. O bom para eles de estar jogando em casa. Tentando encontrar. Fazendo uma pressão. Marcação e pressão. Pode ver que estão indo até o campo de ataque. Para saída de bola. Já em marcação homem a homem. Muito bom jogo. Zero a zero. E o nosso ouvinte Vitinho de uma pessoa. Faz um paralelo com os nomes suecos. E brasileiros. Gustafsson seria Gustavo. Gustafsson em sueco seria Gustavo em português. Só que tem um pequeno detalhe Vitinho. Gustafsson é sobrenome. Não é nome. Ao contrário de Gustavo. Nilson seria Nilson. Ericsson seria Eric. Ele perguntou para a gente. Como seriam os nossos nomes em sueco. Já que o dele é Vitinho som. Que beleza. Como seria o seu nome em sueco. Cleber Galo. Acho que seria Clebson Galson. Cleberson. Cleberson é mais português. Que faz. E o seu Eduardo. Eu que seria. Eduardson. Seria a pronúncia certa Rodrigo. Eu que não sou muito bem no sueco. Talvez sim. Ninguém é bom no sueco. Fica tranquilo que desse. Mal todos padecem. Rodrigo também seria meio estranho. É. Segue o jogo. Composte de bola para o Jotterberg. Tentou dominar o Engvall. Deixa escapar um pouco. Bola chega do lado direito para a passagem. Do Werner. Do Salomonson. Melhor dizendo. Foi o cruzamento. Dominou. Passou por ele. Tentou o chute. Pegou muito mal. Mas pegou muito mal na bola o Werner. So. Lançamento do lado direito do Salomonson. A bola passou por todo mundo. Tentou o domínio ali. Parece que o Karachvil meio que no braço. A bola sobrou com o Werner. O que pegou muito mal na bola, Kleber Galo. Ainda bem que paralisado o jogo pelo juiz. Por ter partido a bola no braço do outro jogador. Porque o Werner. O Werner chutou muito mal. Pegou muito mal na bola. Onde estava quase só ele e o goleiro. Poderiam ter feito o gol. Mas a jogada foi paralisada antes. Então continua. Olha o toque errado na defesa. Do Gustavsson. Do Jotemburgo. Roubada de bola. Vai ter um chute. Lunderson. Nas mãos do goleiro. O Dalberg que fez muito bem. Lunderson. Estou no brilho do Lunderson. Aí é Lunderval. Que fácil. Nem todo mundo tem o som no final do nome. Que nem de início o Vitinho. Eu coloquei até o nome do jogador. O nome do time. De Jotemburgo. Coloquei Gustavsson. Olha a situação. O campeonato sueco não é fácil. Mas já passamos por coisas piores. Nada se compara aos times iranianos. Então vamos festejar aqui. O Alzi Svenskan. E a Goi Rock traz a emoção do esporte para você. 15 minutos 10 segundos. O segundo tempo é o Fisborg 0. E o Jotemburgo também 0. Em partida válida pela nona rodada do campeonato sueco. Eduardo Mares. Intervém-se fora de casa. Alásio de virada. E está na próxima edição da UEFA Champions League. O marcador Goi Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. Acu Shop com 2x6. Lava de novo. O Elfesborg domina a bola. Centralizado. O número 8. Holmen. Holmen abre na esquerda para a passagem do seu companheiro. Vai trocando passes com Olson. Olson para o Lunderval. Domina. Tenta o toque de letra para a passagem do Dier. Tenta o passe ali. Chega a primeira faça de lá. A defesa do Elfesborg tenta sair pelo lado direito com o Salomonsson. Girou muito bem contra a marcação. Vai colocar a bola na frente. Já tentando chegar ao campo de ataque. Belo o drible da vaca em cima do Holmen. Continua avançando. Só que não tem ninguém perto dele. Vai levar a bola até o linha de fundo. Levou na verdade uma chegada do Caíbe. E a arbitragem não marcou nada, Cleber Galo. Pois é, o jogador esqueceu da bola. Deu uma jogada de corpo um pouquinho maldosa, na minha opinião. Na frente do Bandeirinha, mesmo assim, ele não achou que foi falta. Deu apenas lateral. E completando a informação do Eduardo Mares, Inter de Milão, depois de sete temporadas, está de volta na Champions League. É, times raízes voltando à Champions League. Falando em raízes, o Vitinho de uma pessoa faz a pergunta. Ibrahimovic é o maior jogador de fora da Copa do Mundo? É, se formos ignorar o fato da Itália estar fora da Copa do Mundo, pode ser que sim. Porque se não formos lembrar disso, o Buffon, na minha opinião, seria a maior perda da Copa do Mundo em 2018. Dá até para ensinar para o Eduardo, né? Eu também concordo com a opinião do Cleber, Rodrigo. O Buffon representa muito para a Itália, assim como o Ibrahimovic representa para a Suécia e para o futebol europeu. São duas grandes perdas e se a gente for falar um pouquinho mais por fora, a Brigas também com o campeão mundial que também está fora. Eu citaria Angel Romero. Que beleza, vai a equipe do Jottenborg avançando pelo lado esquerdo. Com o Wernerson toca atrás, com o Ericsson centraliza. Com o Calizeiro, o Jottenborg tentando chegar ao campo de ataque. Toca curto com o Starfeld, o Starfeld de novo com o Calizeiro. Vai trocando passes no seu campo defensivo. Jottenborg na parte de baixo da tabela. Precisa da vitória para chegar ali no meião, onde está todo mundo brigando por vagas em competições internacionais. Passe para o Enkvall. Mesmo caído, conseguiu abrir na direita para a passagem. Salomão só vai avançando. Tentou o passe de entrada da área. Bola chegou para o chute do Karachem. GOOOOOOOL! No Jottenborg! Jorge Karachem viu um golaço! Boa passagem pelo lado direito do Salomão. São tudo chegou ali no toque caído do Enkvall para ele. Ele tentou o passe na entrada da área. A bola foi meio que um pinball. Tentou afastar o Nilsson. A bola sobrou com o Trezevich, que deixou na medida para o chute do Karachem, que dominou. E na meia lua, acertou o ângulo sem chance de defesa para o Olegar. O Jottenborg sai na frente. Jottenborg 1, Karachem, 0 para o Elfesborg. Kleber Galo. Muito bem, muito bem chegado o Jottenborg junto com o Karachem. Um bate e rebate antes do lance. E mesmo assim conseguiu fazer o gol. O goleiro pensou que a defesa ia atirar, mas não. Tirou um golaço. O Jottenborg trabalhando no contra-ataque conseguiu abrir o placar fora de casa. 1 a 0 em cima do Elfesborg. Gollaço do Karachem, meia atacante que chegou nessa temporada. Antes jogava no Saburtalo, no seu país da Geórgia. Time modesto. Já chega aí marcando o seu primeiro gol. O primeiro gol dele. Será que foi pelo Jottenborg ou foi na liga? Só confirmando aqui a informação. Exatamente, marcando o seu primeiro gol com a camisa do IFK. O Jottenborg está em vantagem. 1 a 0. Agora tem escanteio pelo lado direito na equipe da casa. O treinador conversa ali com o seu assistente. Tenta arranjar a melhor tática para buscar a reação na partida. Vitória importante. Daqui a pouco a gente passa como fica a classificação. Escanteio cobrado curto. Esse escanteio cobrado curto que sinceramente nunca dá em nada. Lançamento. Afasta de lá a defesa do Jottenborg. Quem fica com ela de novo? A equipe do Jottenborg pelo lado esquerdo. Coloca a bola na frente. O Caíbe sai muito bem da marcação. Pode colocar a bola ali no meio do Furdunso. Quem é que sobe? Passa por todo mundo. Chega na segunda trave com o Ishizaki. Domina. Vai enfrentar a marcação adversária. Cortou para o centro. O cruzamento na área. Afasta no momento correto. O Kalizir briga por ela de novo. O Caíbe a bola vai voltar no campo defensivo com o Nilson. O Nilson mais uma vez com o Caíbe. Joga a bola mais uma vez dentro da área. O zagueirão afastando errado. O goleiro saiu. Está fora do gol. Cabeçada para a chegada de quem? Para fora. Chegou o Ishizaki. Cara a cara com o goleiro. Após a saída totalmente errada do goleirão. Ishizaki ali com origem japonesa. Quase, quase marca o gol de empate. Kleber Galo. Pois é. A zaga bateu cabeça falando português claro. Mesmo assim, a Fusbord consegue ainda o escanteio. E o Jottenborg está pulando para a sexta colocação do campeonato. Escanteio cobrado. Afasta a gente da defesa. Só que afastou errado ali. Que beleza. O Lingue marca. A bola volta pelo lado esquerdo. Vai enfrentar a marcação. Aniversário Holmen. Holmen passa para cima da bola. Deixa atrás com o Caíbe. Caíbe vai fazer o cruzamento dentro da área. Afasta de lá de novo a defesa. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 21 minutos do segundo tempo. Elfesborg 0. Jottenborg. Um gol marcado pelo meu querido amigo Karajsvil. Aos 19 minutos da etapa final. Em partida válida pela nona rodada. Do Auzi Svenskan. Eduardo Mares. Segunda-feira de basquete também. Às nove e meia. O Boston Celtics recebe o Cleveland Cavaliers pela NBA. Rodrigo. O marcador Gwenrock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site. acu shop.com.br acu shop. Com dois cês. E ainda hoje tem mais esporte na Gwenrock. A partir das sete da noite sobe a bola para paulistano e cívica. Campinas. Aliás, novidade na programação. Campeonato Paulista Sub-19. Agora a Gwenrock também começando a acompanhar os jogos. As categorias de base. Repetindo. Vai ser no começo futebol, vôlei e basquete. Se der certo, a gente amplia também para as outras modalidades. Quem estará na narração é o nosso Latin Lover, o Tom Dias. Agora jogo paralisado. É falta para o Juteborg. Ali pela faixa central da sua intermediária. Após a tentativa da chegada do Jebali. Jogador tunisiano que finalizou fraco para a defesa do goleiro. Já está jogando a equipe de Esquerude. Abrindo a esquerda para a passagem do lateral do Werner. Então coloca a bola na frente. Domina a bola. O Ingval tenta passar pela marcação. Chega primeiro e afasta de lá o perigo. Número 14. O zagueiro Derserwit. Lateral já cobrado. Bola com o Werner. Então que tem que recomeçar ali na fogueira. Com o Erickson que afasta de lá de carrinho. A gente está falando tanto de ausência de Copa do Mundo. Outra ausência será o Disquerude. Jogador da seleção dos Estados Unidos. Kleber Galo. Pois é. Fora ele também. A lista da Argentina já saiu. Icard está de fora da seleção argentina na Copa do Mundo. 2018. Preferiu levar outros jogadores do que o Icard jogador. Daqui a pouco vai o lançamento na área. Afasta de lá. Defesa de Jotiborg. Briga por ela. O Holmen colocou na frente. Buscando o Jebali. Afasta de novo a defesa. Então daqui a pouco a gente pede para o Eduardo trazer para a gente a lista final dos 23 que vão representar os nossos irmãos argentina na Rússia, no Mundial da Rússia que começa em um mês. Lá vai de novo a equipe do Jotiborg para o lado esquerdo. Coloca a bola na frente. O Wernerstam vem carregando da direita para o centro. Passou por dois. Mesmo assim pressionado abrindo a direita para a passagem do Salomonsson. Pode fazer o cruzamento dentro da área número dois. Ele joga a bola aí no Furdunso. Passa por todo mundo. E a bola sai direto pela linha lateral. Boa, boa chegada dos visitantes que se empolgaram após o gol, Kleber. Pois é, eles estão trabalhando apenas no contra-ataque. Elfsborg está indo para o ataque onde deixa ninguém na sua zaga. Todo mundo no campo de ataque. Mesmo assim fica com o campo aberto. O Jotiborg tenta chegar até o segundo gol para tranquilizar a sua torcida. Mesmo assim ataques do Elfsborg são muito maiores e a estatística continua equilibrada no jogo. E você ouvinte pode participar da transmissão. Mande o seu recado pelo WhatsApp da rádio. Número é 1197999-8778. Repetindo 1197999-8778. Também pelas mídias sociais da rádio. Arroba GoiRock Facebook e Twitter. Arroba Rádio GoiRock no Instagram. Também pelo nosso aplicativo por mensagem de texto ou mensagem de áudio. Sempre dizendo o nome e a cidade de onde você está falando. E temos alteração na equipe de Gotemburgo. Saiu o número 3 o Nordstrom. Quer dizer, entrou o número 3 o Nordstrom. Saiu o número 20 o Wernersson. Ele que tentou aquela última jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai de novo o Jotiborg domina a bola do Esquerú. E toca um pouco mais à frente com o Karajsvili. Domina, tem que recomeçar no campo defensivo. Lançamento do Ericsson de novo com o Karajsvili. Domina de costas contra a marcação. Tenta girar. Na verdade, o Engvall ali, o centroavante. Passa por 2. Abriu na esquerda, só que o passe para o Nordstrom foi curto. Bola vai direto pela linha. Lateral é lateral para o Elfersborg. E a GoiRock traz a emoção do esporte para você. 25 minutos, 30 segundos. O segundo tempo, Elfersborg 0, Jotiborg 1. Gol marcado pelo Karajsvili. Aos 19 minutos da etapa final. Eduardo Maris. A Argentina divulgou sua lista de 23 convocados sem card, Rodrigo. O marcador GoiRock, oferecimento da AcuShop. AcuShop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br. AcuShop com dois C's. E amanhã tem mais base na GoiRock. Tem o voleibol feminino, também o Campeonato Paulista Sub-19. Tem Bradesco e São Bernardo direto do ginásio do Bradesco, na cidade de Osasco. Vai de novo a equipe do Elfersborg com o Lunderval abrindo na direita para a passagem do Gustafsson. Pode tentar o chute! Bateu para o meio. Não chegou a tempo o Dier de completar para o fundo das redes. A bola vai direto pela linha de fundo. Mas segundo a arbitragem, escanteio. Escanteio para o Elfersborg pelo lado esquerdo do seu campo de ataque. Sinceramente, não vi nenhum desvio ali. Mas quem já está pronto para fazer a cobrança da equipe do Elfersborg? Mas antes vem a alteração dupla. Exatamente, a alteração dupla na equipe da casa. Sai o número 24, o Ishizaki. Entra o número 19, o Carlson. Jesper Carlson. Que beleza! Daqui a pouco a gente vai chamar... É, a gente está falando com os nomes, mas aí está tudo certo. Fica tranquilo. Não, não. Esses nomes são tranquilos. E saiu o número 23, o Dier. Entrou o número 17, o Freak. Ah, são nomes pronunciáveis. Agora sim vem a cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Então, Freak, 17 e número 19. Carlson no lugar dos números 23. Dier, 24 e Ishizaki. O Lunderval joga a bola dentro da área. Quem é que sobe a goleirão? Que afasta de lá com o tapa. E a bola vai ficar do outro lado com o Osso, que tentou puxar contra-ataque. Caiu de falta, a arbitragem não marca nada. Então, agora sim, Eduardo Mares tem a lista completa dos 23 atletas que vão defender a Argentina na Copa do Mundo da Rússia. Vamos lá, Rodrigo. Os 23 do técnico Sampaoli vão ser os goleiros Romero, Cabalheiro e Franco Armani. Os defensores Mercado, Ansaldi, Otamendi, Fazio, Marcos Rojo, Itália Figo e Acunha. Os meio-campistas, Mascherano, Sávio, Biglia, Lo Celso, Banega, Lanzini, Messa e Di Maria. E os atacantes, Lionel Messi, Agüero, Higuaín, Pavão e Di Bala. Aí a lista dos 23, então a grande ausência, o Mauro Icardi, o centroavante da Inter de Milão. Vai de novo, Elvis Boric pelo lado direito, domina a bola, tenta avançar o Holmen, coloca a bola um pouco na frente, só que não encontra espaço, espera a movimentação de algum companheiro para tentar a jogada ali pelo lado direito. Lançamento na área, vai sobrar com quem? Com o Leval, bateu, afasta de la zaga, bateu travado. Bola vai tentar voltar com o Caíbe, mas quem chega primeiro e afasta de lá o perigo. O Starfield dá um bicão para frente e a bola já volta com o Nilson. Nilson deixa a bola escapar, domina, na verdade é o Holmen que está ali, o último homem da equipe naquele momento. Toca curto com o Caíbe de novo para o lado esquerdo, vai tentar jogar a bola dentro da área, ele tem espaço para fazer isso. Só que não encontra, então deixa atrás, agora sim o Holmen joga a bola, buscando o Lunderva, afasta de cabeça a defesa, lá outro, juntou para frente o Disquerude. Vamos chegando a 29 minutos dessa etapa inicial contra-ataque de Göteborg. Tenta puxar na bola ali o número 16, Wengval, tenta a tabela com seu companheiro, vai avançando pelo lado direito, o Olson, tem o Salomonsson atrás dele, mas ele fez o corte, escorregou e já chegou toda a marcação do Elfesborg. Agora sim foi atropelado pela marcação do Drescevic, arbitragem para e marca falta. É falta para a equipe de Gotemburgo pelo lado direito do seu campo de ataque, totalmente desnecessária. E aqui a gente tem a participação do nosso companheiro, do Júlio Alves. Eu acho que o Sampaoli viu o time errado neste ano na Itália, porque ele levou o Biglia e não o Icardi. Um abraço aí para o Júlio, concorda com a afirmação, Kleber? Daqui a pouco o Kleber fala, porque é falta, tomei o Faustão também hoje, hein? Que beleza! É falta pelo lado direito, já está posicionado ali para fazer a cobrança. Bola lançada na área, passa por todo mundo, tentou dominar na segunda trave, não conseguiu. O Starfeld sobra com o Elfesborg, que tenta sair do contra-ataque, coloca a bola na frente o Gebali. Sofre falta, arbitragem, para e marca e dá cartão amarelo. Concordam com a afirmação do Júlio Alves, Kleber Galo e Eduardo Mares? Eu poderia repetir a palavra para mim, por favor, porque cortou bem na hora que você estava falando? O Júlio, nosso companheiro, disse que o Sampaoli viu o time errado em Milão, que ele levou o Biglia do Mila e não levou o atacante Icardi da Inter. Pois é, eu acho que ele viu errado. É que, na verdade, nós não sabemos também qual é o pensamento do Sampaoli. Muita gente está contra ele por não ter levado o Icardi. Eu teria levado o Icardi ao invés do Biglia. O Biglia, para mim, não está fazendo um bom campeonato como todo mundo espera dele. O Icardi, diferente, já está praticamente todos os jogos deixando dele e fazendo um bom campeonato com a Inter, até que o Júlio acabou de falar, conseguiu, depois de sete temporadas, a sua classificação para a Champions. Eduardo? Isso, Rodrigo. De fato, é uma ausência sentida pelo povo argentino, o Mauro Icardi, que fez uma excelente temporada pela Inter de Milão, só que posições diferentes. O Biglia é um meio campista, volante, e o Icardi é um atacante, um centroavante. A questão seria, se fosse quem deveria ficar de fora, ou o Icardi, ou um atacante. Acho que, pela função que o Sampaoli quer, os jogadores da Argentina, o Icardi não preenche os requisitos que o Sampaoli exige. Então, na minha opinião, ficou a convocação dos melhores da posição do Icardi. Messi, Higuaín, Dybala, Iagueiro, os melhores. Para mim, eu vi justiça na Argentina. Mas também ele levou nove de meios de campo, né? Não sei se era necessário tanto meio de campo assim. Por isso que eu fiz a preferência pelo Icardi. Mas, se o Sampaoli fez, a gente não pode desmerecer. Ele deve saber o que ele faz. Dava de Novel, o Sampaoli com o Lunderval. Lunderval tenta fazer a passe na direita, para a passagem do Gustavo, se recebeu a bola, marcado ali pelo Norton, que já recebeu o cartão amarelo, que entrou no segundo tempo. Jogou a bola dentro da área. Quem é que sobe? E afasta de lá o Starfield. Bola sobra com quem? Sobra com o Jotterborg. Tenta puxar o contra-ataque. Briga por ela. Conseguiu passar pelo primeiro. Passou também pelo segundo. Vai avançando o Olson pelo lado esquerdo. Conseguiu passar de novo a bola com o Engvall. O Engvall também passou pela marcação. Chegou ali na sobra. E deu carrinho. Simo Olson. E a bola foi direto pela linha lateral. É lateral para o Jotterborg. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você 32 minutos e 40 minutos do segundo tempo. Faltam menos de 15. Elfesborg 0, Jotterborg 1. Gol marcado pelo Karashvili aos 19 minutos do segundo tempo. Eduardo Maris. O problema de licenciamento campeão da Taça de Portugal Desportivo Aves perde a vaga da Liga Europa para a equipe do Sporting. O marcador Gwenrock oferecimento da AcuShop. AcuShop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br AcuShop com... dois, seis. E na quarta-feira tem rodada dupla na Gwenrock. Às oito da noite tem um super paulição de handball feminino. Tem Santo André e Guarulhos. Na sequência tem Palmeiras e América Mineiro. Partida válida pela Copa do Brasil direto do Allianz Parque. Claro, você acompanha tudo aqui na Gol em Rock. Pergunta do Vitinho de uma pessoa. Alguém me chamou? Tem mudança no Gutenberg. Opa! Pode passar então, Kleber. Vai sair o autor do gol, Karashvili, e entra Sacor número oito no jogo. Vai gerar Sacor. Então, troca um atacante por um meio campista. O técnico do Juteborg. Então, só completando aqui a pergunta do Vitinho de uma pessoa. Ele disse que os dois times têm o final de nomes iguais, né? Elfisborg e Juteborg. O que isso significa? Pelo que eu vi, Borg significa a cidade em sueco. Na verdade, castelo, né? Cidade em islandês. E... Então, o porquê tem o Jan na frente do Borg, o Elfis na frente também do Borg, aí eu já não faço a mínima ideia. Seria puro achismo. Eu acho que também não daria nem tempo de fazer essa pesquisa pra você, Vitinho. Mas Borg, então, significa castelo em sueco. E agora vem mais uma alteração na equipe da casa. No Elfisborg entra o número 22, o Prodel. É Prodel, né? Que ele tem um acento ali no O. E sai o número 8, o Holmen. Mais uma alteração promovida pelo treinador. Então sai 8, o Holmen. Entra o 22, o Victor. Prodel. Prodel. Tanto faz aí. Pronúncia é pronúncia. A gente tem mais uma pergunta. Boa tarde, senhores. Kleber Galo, vale lembrar que o campeão do ano passado e retrasado foi nosso querido Malmo, cidade onde nasceu o mestre Slata e foi também o primeiro clube do craque. O Joutuburgo não é campeão desde 2007, só que ele não assinou. A gente pede aí que diga o nome, a cidade onde você está falando. A gente também que deve ser amigo do nosso Kleber Galo, já que ele foi citado. Kleber, daqui a pouco fala, vai Lula e vai bater! Amigo, ele chutou a bola na arquivancada, foi muito mal, o Guadaluña, e a bola sobrou para ele pelo lado esquerdo do campo de ataque. Kleber Galo, muito popular, pelo jeito. A gente tem que ter a nossa audiência e falar para os nossos amigos nos ajudarem sempre, não é verdade? É impressionante, o Malmo é o time que geralmente está na Liga dos Campeões e etc. esse ano está muito mal, tem 11 jogos e apenas 14 pontos, é o time que mais tem jogos na temporada, até então, no Campeonato Sueco, porém, está com apenas 14 pontos, pode cair muito de colocação, por estar apenas na oitava posição e terem apenas 16 times no Campeonato. Então quem mandou a informação foi o Thiago Lapine de São Paulo e o jogo segue com... Thiago Lapine, São Paulino roxo, tem uns personagens dele aí, viu? Ele fala que ele não torce para a torcida do São Paulo, ele torce para fanátrica tricolor. Que beleza, hein? Essa daí, é um pouco confuso, na verdade, essa informação, Kleber. Mas segue o jogo. Fora isso, ele tem mais alguns outros personagens, porque como o São Paulo há tempos já não ganhou o campeonato, ele prefere falar que o São Paulo é campeão de torcida, de número de pessoas no estádio, etc. Deixa ele ser feliz comemorando essas coisas, pelo menos alguma coisa eles podem comemorar. Lá vai de novo o equipe do Helmsborg que vem passando pelo lado esquerdo. O Caiby joga a bola na área faça, de lá defesa. Gostei da sua parte final da frase, hein? Provocação zero, cruzamento do Gustafson passou por todo mundo, tentava chegar ali pelo lado esquerdo, o número 29, o Carlson, desviou para o meio, mas a bola passa por todo mundo e vai direto pela linha lateral. E é posse de bola para a equipe do Helmsborg. A Goi Rock traz a emoção do esporte para você. Estamos com 37 minutos, chegando a 38 da etapa final. Zero para o Helmsborg, um para o Janteborg. Gol marcado pelo querido Caraschville aos 19 minutos da etapa final. Aliás, um belo gol chutando no ângulo da entrada da área. Eduardo Mares. Destaque do Liverpool nessa temporada, o alemão Henrique Kahn está próximo de trocar a equipe de Liverpool pela Juventus da Itália. Rodrigo. O marcador Goi Rock é oferecimento da Acu Shop. Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Confira as ofertas à loja no site acuchop.com.br Acu Shop com dois C's. A torcida do Helmsborg desanimada. Aliás, a bela torcida do Helmsborg desanimada. Está para tudo isso mesmo, Kleber? Já que a equipe está brigando pela permanência na primeira divisão. A torcida do Helmsborg está sofrendo muito porque o time está lá embaixo. O Gutenberg está conseguindo um ótimo resultado fora de casa, o que faz com que chegue entre os melhores do campeonato. Claro, vai para sexto lugar, porém, tem alguns jogos a menos, dá para recuperar e chegar até a segunda colocação. E agora tem escanteio pelo lado direito, a equipe da casa vai em busca do gol de empate. O Helmsborg vai perdendo, vai mantendo a última posição da tabela. Agora sim, arbitragem autoriza, bola lançada na área, quem é que sobe no meio? Passou por todo mundo, bola disputada ali, pede pênalti. Sinceramente, não vi nenhum toque de mão aí no meio. Claro que a imagem sempre me desmente, mas ao que parece que a arbitragem chega ali, vai conversar, vê se está tudo ok com o número 2 com o Salomonson, ele que acabou caindo no choque. 39 minutos, 1x0 para o Helmsborg. E aí foi pênalti ou não foi, Kleber? Na minha opinião, não foi pênalti, o jogador viu que o adversário estava na frente dele, ele se jogou para tentar pegar a bola, um encontro normal de jogo, de lance, segue o jogo, 1x0 para o Jottenborg. Estamos chegando perto dos 40 minutos, etapa final, o Jottenborg muito perto de conquistar mais 3 pontos, o Kipe que vai subindo para a sexta, a colocação do Alzes Wenskamp, como o Kleber próprio já disse, ele tem jogo a menos, ficaria ali bem perto, claro, se vencer todos os seus jogos, de encostar nos times da capital, do Hamarby e do Aiká, que são os dois primeiros colocados na tabela de classificação, vai de novo, o Jottenborg vem avançando, o Paulo pelo lado esquerdo, domina a bola, consegue evitar a saída, o Caíbe, Caíbe pode fazer a bola na área, cruzamento, quem é que sobe no meio? Teve um toquinho, fraco, fraco, parece que do Prudel, que acabou desviando de cabeça, para a defesa, tranquila, tranquila do Dauberg, e mais uma boa chegada, mais uma boa chegada pelo lado esquerdo, sempre buscando o Caíbe, e agora, o que traz a emoção do esporte para você, 40 minutos, 50 segundos, o segundo tempo, Elfesborg 0, Jottenborg 1, gol marcado pelo Caraisville, aos 19 minutos, a etapa final, Eduardo Maris. E tem campeão na Dinamarca, o Mitch Dillon, é o atual campeão da Liga Nacional. É título conquistado hoje, daqui a pouco a gente informa como foi ele que estava brigando com o Brondby, pela conquista, o marcador Goinrock, oferecimento da AcuShop, AcuShop duas décadas de tradição, no mercado de materiais para a acupuntura, confira as ofertas da loja no site acuchop.com.br, acuchop com dois cês, lançamento do zagueirão do Ecevich, o goleiro Dalberg saiu para fazer a defesa, mas foi atropelado por dois jogadores rivais, Cleber. Muito chegar ao gol, inclusive derrubando o banheiro, o goleiro para tirar ele do gol e a bola poder entrar, mesmo assim não consegue, segue o jogo, estão perdendo, o Efsborg de 1 a 0, lembrando que você ouvinte pode participar da nossa transmissão pelo nosso WhatsApp, o número é 11979998778, repetindo, 11979998778, e tem outra alteração no Juteborg, troca, acho que de zagueiros, o Eriksson sentiu, vai sair, vai entrar o número 23, o Wicklander, então 23 Wicklander, no lugar do número 6, Eriksson, troca de zagueiro por zagueiro, diga! Lembrando, acabando o jogo, a gente volta com a nossa programação musical, só que a partir das 6h45, tem mais, ao vivo aqui na Goi Rock, tem um campeonato paulista, de basquete, sub-19, tem paulistano, e pica a campina, direto do ginásio, Antônio Prado Júnior, com o nosso Latin Lover, com o menino do rodo, Tom Dias, mas agora o nosso papo é campeonato sueco, lá vai de novo a equipe, do Efsborg, tentando chegar a competir, o Caíbe olha pra frente, continua avançando, agora sim faz o lançamento, de graça, para o goleirão que sai, e faz a defesa tranquilo, se joga no chão da albergue, tentando ganhar mais alguns segundos, dos ganhos afagos ali, como se fosse um cachorro, agora do seu, do seu companheiro, que beleza, e, a posse de bola, é da equipe do, de Efsborg, demora bastante, só agora sim, faz a reposição de bola, buscando a frente, o Engvall chegar primeiro, afasta de lá, o Drescevic, corre atrás dela, briga por ela, o Carlson, afasta de novo de lá, o número 3, o Norton, a bola, vai sair pela linha, lateral, já cobrada rapidamente, a bola chega para o lado esquerdo, com o Caíbe, Caíbe vai enfrentar a marcação adversária, puxa para o pé direito, tentou jogar na direita, a bola bateu na marcação do Olson, chance de contra-ataque, domina a bola do Sácor, e avançando pelo lado esquerdo, colocou a bola na frente, passou por dois, tentou passar pelo terceiro, mas adiantou muito, e é posse de bola de novo, para a equipe, do Efsborg, que continua correndo atrás, do gol de empate, na verdade não saiu não, brigou por ela, o número 16, o Engvall conseguiu descolar, o escanteio, é escanteio, para a equipe de Gotemburgo, que vence por 1x0, tenta segurar o resultado, 44 minutos e 20, o torcedor lota, na sua parte, atrás do gol da Boros Arena, fazendo uma linda festa ali, o torcedor do IFK, mas o jogo está paralisado, sinceramente Kleber, eu não entendo, quando o escanteio é cobrado curto, e na sequência, o jogador que cobrou a bola, recebe impedimento, para mim isso é uma falta de inteligência, para não dizer outra palavra, absurda. Pois é, quando eu vi a marcação, do Bandeirinha, que estava impedido, eu falei, por que não fica ali, fazendo um tempo, naquele canto, para ganhar tempo, e não deixar a bola rolar, para o outro time, mas não, eles preferem fazer esse toque de bola, no canto, no encontro das linhas, ali no final do campo, e é sempre, tem uma jogada, que nem você mesmo falou, falta de inteligência. Bola lançada na área faça, de lá, defesa de Jotterborg, mas parece que teve um desvio, por último, no último, no jogador do Jotterborg, que beleza, 45 minutos, vamos até 49, segue 1 a 0, para o Jotterborg, agora cartão amarelo, para o Emílio Salomonson, por fazer, terceira, lateral cobrado, domina a bola, vai avançando, para o campo de ataque, são 3 contra 3, coloca a bola na frente, a equipe do Jotterborg, vai tentar o cruzamento, não consegue, achar espaço mais uma vez, continua protegendo, a bola, a equipe, pelo lado direito, com o número 14, que é o 14, que eu não estou tentando aqui, achar na minha marcação, não acho, acho que é o Olson, na verdade é o Olson, ali o número 24, que apenas protegeu, na sequência, arbitragem para, e vai dar cartão amarelo, por empurrão, para o número 12, o Joaquim Nilsson, da equipe do Jotterborg, 46 minutos, é posse de bola, para a equipe da casa, tem lateral já cobrado, pelo Caíbe, deixando atrás com o Nilsson, alguém me chamou, 4 minutos de acréscimo, então vamos até 49 minutos, vai jogando com o goleirão, recebe a bola, vai chutar para frente, o Elegard dá um bicão, sempre buscando, o seu centroavante, o Gevalli, tenta ganhar no alto, tem um toque de cabeça, chega primeiro, afasta de lá o Kalizir, bola sobra com o Sácor, Sácor, e avançando, do centro para a direita, ele manda para a passagem, do Salomão, já no campo de ataque, tentou o corte, na marcação, foi desarmado, pelo Caíbe, segundo a arbitragem, é lateral, para o Everson, não, lateral para o Jotterborg, e o seu torcedor feliz, vai batendo palmas, festejando, três pontos mais, na classificação, vitória importantíssima da equipe, que deixa a parte de baixo da tabela, assume a sexta posição, e vai passando o tempo, lança a lateral cobrada na área, perto da linha de fundo, o Olson foi atropelado, pelo marcador, é falta, é falta para o Jotterborg, e o mini escanteio, que tem a equipe, mas torcedor aí, está batendo palmas, mas é um pouco desanimado, Kleber. Pois é, a torcida é diferente lá, a torcida é muito Nutella, pelo jeito, a torcida europeia, que fica tranquila, só bate palma, não grita, que não é, não é que nem a gente aqui no Brasil, que comemora, grita muito mais, e pula, e não para, mas mesmo assim, eu não acharia ruim, estar no meio daquela torcida. É, ali o negócio é bom, hein, eu vou falar, por experiência própria, uma vez eu acompanhei o jogo, do campeonato sueco, em Loco, e quando chega no final do jogo, vamos dizer assim, os Ultras, os torcedores mais fanáticos, eles começam, ficam cantando o jogo inteiro, obviamente, só que eles pedem para o estádio inteiro cantar, então o pessoal se levanta, e começa a bater palmas, é por isso que fica, uma cena um pouco, desanimadora, você olhar ali o pessoal só batendo palma, como se, na verdade, eles quisessem fazer outra coisa. Chutão para frente, buscando o Henk, vai a bola, sobra com o goleirão, que domina ali, perigosamente, toca curta, a bola pelo lado direito, domina a bola, vai avançando o Dresivit, Dresivit já no campo de ataque, tem o Gustafsson mais à frente, ele manda a bola direto, dentro da área, não, a bola foi pelo lado esquerdo, quem recebe a bola, é o número 13, o Caíbe, ele joga a bola ali no meio, afasta de cabeça, o Calizir, completa, está ali também de cabeça, o Starfield, a bola volta, com o Olsson, tenta puxar o contra-ataque, verdade, o Henkval chega primeiro, a marcação, afasta de lá o perigo, com o Dresivit, arbitragem, para e marca o quê? Será que deu falta para o Elfesborg, na chegada do Henkval, vai a pasta do tempo, 48 minutos e 40, Schutteborg, 1 a 0, gol marcado pelo Kreisfield, exatamente, marcou falta do Henkval, deu cartão amarelo, para o número 16, até o goleirão foi para a área, até o goleirão, que beleza, já está ali posicionado, o Helegar vai tentar o empate, no último lance do jogo, vamos até 49 minutos, estamos com 48 e 50, o Elfesborg ainda sonha, com o gol de empate, na Buras Arena, falta cobrado na área, desir de cabeça, gol, no Elfesborg, Flick, camisa número 17, no último lance do jogo, falta cobrada pelo lado direito, o Flick ganhou no alto, de toda a defesa do Schutteborg, e testou, o ângulo, sem chance de defesa, para o goleirão Dalberg, o Elfesborg conquista o empate, no último lance do jogo, Cléber Galo, muito boa jogada do Elfesborg, tentou o segundo tempo inteiro, chegar ao gol, até que encontrou, o goleiro, por mais que não tenha feito o gol, fez uma ótima parede, para o pulo do Flick, que saiu da reserva, para marcar o gol de empate, no último segundo, último lance do jogo, um placar, que não é bom, para nenhum dos dois times, porém, é o mais justo, pelos ataques, que o Elfesborg fez, e que o Gotenborg, acabou aproveitando, no contra-ataque, acaba o jogo, um a um, e segue a transmissão, com você Rodrigo, então, final de jogo, no Borussia Arena, Elfesborg, um frick, no último lance da partida, a Janteborg, também um gol marcado, pelo Karajsville, aos 19 minutos, no segundo tempo, resultado, vamos atualizar aqui, a classificação, após este gol, no finalzinho, então, o Janteborg, que ia subir bastante, não, apenas assume a nona, colocação, com 13 pontos conquistados, o Elfesborg, continua na 14ª colocação, só que com 6 pontos, um a mais que o Sirius, o vice-lanterna, e o Dalkurt, o último colocado, emoção, até o final, Kleber Galo, pois é, um bom jogo, um bom jogo, muito técnico, jogo toque de bola, Elfesborg atacou o jogo inteiro, tentou encontrar o seu gol, foi encontrar apenas, no último segundo, no último lance do jogo, diferente do Gotenberg, que conseguiu aproveitar, os lances de contra-ataque, e encontrar o gol, encontrou o 1x0, ficou segurando esse 1x0, até o último minuto, fazendo cera, tomaram o cartão amarelo, teve o jogador, que tomou o cartão amarelo, por fazer cera, mas, o castigo veio no último segundo, e tomou o empate, um jogo muito bom, muito bem equilibrado, muito técnico, mas, que não ajuda nenhuma das duas torcidas, nenhum dos dois times, e segue os dois, na mesma colocação, o Gotenberg, na verdade, vai para nono colocado, vai subir uma posição, e o Elfesborg, fica na décima quarta, com apenas seis pontos, e o próximo dele, é com oito pontos, então, para eles, não foi um bom resultado, mas foi um bom jogo, da gente acompanhar. Perfric, atacante de 26 anos de idade, perdeu a posição de titular, nessa temporada, jogador revelado, pelo próprio Elfesborg, em 2012, saiu apenas, em 2013, emprestado para o Falkenberg, para ganhar experiência, desde que voltou, foi presença constante, na equipe, e hoje, marca o seu segundo gol, no Aos Svenskan, esse gol aos 49, do segundo tempo, Kleber Galo, eleição, o melhor atleta da partida, a bola é sua. Pois é, como eleição do melhor atleta, é um pouco difícil para a gente, acompanhamos o segundo tempo inteiro, vimos ataques, e mais ataques, mas na minha opinião, o melhor do jogo, vamos deixar para ele, que conseguiu empatar o jogo, saindo lá da reserva, indo para o jogo, o melhor ataque, para mim, Freak, é o homem do jogo. Então, Freak, que em inglês, quer dizer uma coisa, não tão legal, também, que nasceu na cidade de Kew, que em inglês, também seria meio estranho, que beleza, então, Per Freak, o jogador da partida, segundo, o Kleber Galo, então, já vamos encerrando aqui, a transmissão. Não vou dar uma analogia, senão, a gente vai se complicar, Rodrigo. É, é, o Kew e Freak, meu Deus do céu, então, vamos encerrando a transmissão, até porque a gente está no ar, desde a uma da tarde, com o nosso ciclo Goin Rock, então, eu começo a me despedir, de Eduardo Mares. É isso aí, Rodrigo, uma informação de última hora, para completar a transmissão, após se despedir, esse final de semana, da Juventus, depois de 17 anos, no clube de Turim, o FON pode estar, de malas prontas, para Paris, segundo o canal italiano, Sky Sports, a equipe do Paris Saint-Germain, pode fazer uma proposta, de 8 milhões, em salário, e duas temporadas, para o goleiro italiano, vocês acham que ele vai? Eu não sei se ele iria não, não sei se ele iria, eu gostaria muito, de continuar vendo ele jogar, eu gosto muito do jogo dele, ele tem muita segurança, a experiência fala por si, mas não sei se ele iria não, porque talvez ele tenha, até uma proposta interna, da Juventus, para ir para, a parte de, de política e dirigência, do time. Então, obrigado pela informação, e até a próxima, Eduardo. Até a próxima, Rodrigo, agradecer o Kleber, também pelos comentários, e o ouvinte, da rádio Go e Rock, aqui uma boa tarde. Boa tarde para o Eduardo Mares, boa tarde também para você, Kleber, Galo, como fica em inglês o seu nome? Como é que é? Como fica em inglês o seu nome? né? Acho que deve ser isso. Que beleza, hein? Então, boa tarde, Kleber, obrigado pela participação, neste empate, por um a um, Elfesborg, Geteborg. Eu que agradeço, agradeço a presença de todos os ouvintes, aqui da Go e Rock Web Rádio, e claro, em especial, meus amigos que acompanharam com a gente, aqui, ficavam no WhatsApp, me chamando, Lapa, Ricardo, a todos que acompanharam também, o nosso amigo Vitinho, lá de longe, a gente aqui em São Paulo, e lá do Nordeste do Brasil, muito obrigado pela presença de todos vocês, e que venham os próximos. Até amanhã, Ciclo Go e Rock, a uma da tarde. Obrigado também ao Eduardo Mares e ao Kleber Galo, nós vamos encerrando por aqui, lembrando que a gente volta a partir das 6h45, direto do ginásio Antônio Prado Júnior, com o Paulistano, e Ipica Campinas, partida válida pelo Campeonato Paulista de Basquete Sub-19, então novidade na nossa programação, e amanhã, à tarde, tem de novo, Ciclo Go e Rock, a uma da tarde. Então, em meu nome de Rodrigo Tonhato, de toda a equipe da Go e Rock, eu desejo a vocês um ótimo final de segunda, e agora muito rock and roll para vocês. Go e Rock, atitude no seu ouvido.